É a responsável pela pesquisa Redville e vamos ter também a participação da professora Isabel Barros-Sersfati, que é professora em Sciences Po, a Escola de Sciences Po da França, no Master de Estratégias Territoriais e Urbanas e também é consultora em Economia Urbana. E ela vai fazer uma apresentação para a gente também, além do David. Eu mandei para todo mundo a programação, acho que vocês devem ter recebido, está lá no E-Disciplinas. Então, nós vamos começar hoje com a apresentação da Soraya, que vai nos apresentar o caso de Ahmedabad na Índia, que se chama Dos Pols aos Condomínios, as Espessuras de um Terrio Urbano. Olá, Soraya. Cita-tua. Justo, on a preparado 3-4 slides para os que não estavam lá na semana, um muito curto résumé. Então, esse assunto, são dois séances sobre a questão da Red Vida, uma primeira que foi mais acadêmica, que apresentou um trabalho que foram feitos, e uma que vai ser mais prospectiva, que vai ser a séance de hoje. Mas como a sido um pouco desbordados por o tempo, a semana passada, temos ainda um exposição, que é o que vai fazer Soraya, efetivamente, sobre Ahmedabad na Índia. Então, o programa que todo mundo a eu. Então, por mémoire... Sim, tu veux traduir? Vas-y, 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 non, vas-y, vas-y. Então, por mémoire, então há um programa internacional com os pontos rouges dos países diversos que, progressivamente, fazem enquêtes de terra sobre o que a chamado um pouco mais tarde os reds-de-vídees a partir de um protocole comum que são essa matriz que permitam de descrever e que donam elementos de comparação possíveis pois, que eu lembro, que eu lembro da semana e, no ano passado, é muito bom de tentar de ter um pouco de metode nos exercícios de comparação. Então, essa é a matriz de base e, a partir do... A gente traduz lá? Sim? A gente traduz lá? Bom, gente, então ele está começando com um resumo só para relembrar para quem também não estava aqui na aula na vez passada, são duas sessões sobre a pesquisa Redville, que é terras urbanas. Na primeira sessão foi uma apresentação um pouco mais conceitual e acadêmica, ele apresentou, inclusive, os conceitos sobre o que é a terra urbana e, na segunda sessão, ela será mais que a de hoje, ela será mais prospectiva. Só que a gente começa com a primeira de hoje, com a primeira de hoje sendo ainda a última da semana passada, que não tinha dado tempo, que foi um pouco mais lento, que vai ser justamente da Soraya sobre a Índia, e ele está, então, só retomando que isso tudo são apresentações a partir de uma pesquisa internacional sobre os terras urbanos, que é uma pesquisa comparada, que estabeleceu um protocolo comum, com matrizes comuns de análise, para a gente ter elementos de comparação e um método de comparação que fosse, vamos dizer, razoável para todo mundo trabalhar nos diversos países que vocês viram aí, que a gente já citou na semana passada. Muito rapidamente, vou mostrar só uma imagem muito sintética das diferentes cidades, isso foi Rabat, mostrando imagens sintéticas, aí é Rabat. Então, desde o Fogur do Rabat, quase na campanha, até o sistema urbano marocano, que são, muitas vezes, muitas galerias e arcades, para o Brasil, eu vou-lhe revenir tudo à l'heure, Santiago, são exemplos de Redville e de Red-chaussee que são bastante particulares em coisas muito contemporâne, que seja o centro das affaires ou que seja o centro comercial, Santiago, São Paulo, que a gente falou na semana da favela até o bando das 5 m. Então, como as apropriações muito diversas se fazem a partir dessa medida, a partir das favelas, e em quartos muito diferentes. E Ahmedabad, eu vou passar a palavra a Soraya, que é a suíça de um trabalho em um pequeno grupo, com o qual foi um grande trabalho, que é, obviamente, interessante, porque é realmente o grande aberto entre coisas muito pequenas e coisas muito grandes. Então, retomando, ele só passou os slides, resumindo um pouco as apresentações. Primeiro, Rabat, no Marrocos, a discussão que vinha desde o rural até a cidade, trabalhando com a ideia das calçadas privadas e as calçadas usadas publicamente. Depois, ele mostrou Paris, sobre o qual ele vai voltar a falar hoje. Depois, Santiago, que tem aquelas configurações bem particulares, bem contemporâneas, de pátios nos bairros, inclusive modernos de Santiago. Depois, São Paulo, em que a gente mostrou tanto os bairros que nem Higienópolis, como a favela, no caso, o Paraíso Óbvio, que foi apresentada pelo Rovi, mostrando a importância aqui da faixa dos cinco metros, que são aqueles cinco metros do recuo que a gente tinha, que, no fundo, ele observa que tem um elemento marcante em muitas situações, aqui no Brasil, mesmo que diversas. E depois, Ahmedabad, em que tem uma diversidade muito grande, e é o que eles chamam dessa grande abertura entre 50 centímetros a 50 metros na relação das ruas e do espaço urbano público. que vai ser a apresentação da Soraya, então, que vai começar agora. Então, lá, eles também trabalharam, como no Líbano, em quatro bairros, e o primeiro deles é o de Gandinagar, no norte da cidade, que interessou para eles porque é uma nova área urbana. Então, o que nós vimos, finalmente, em regardando, em fato, esses quatro quartos, primeiro, eles têm uma das períodas histórias diferentes, então, os pôles são o que é historico que foi construiu ao redor do 15e século, então, os pôles de Gandinagar, que foram construídos ao redor dos anos 50, 60, e Gandinagar, que foi construído ao redor do sectário, que foi criado pelo Corbusier, e foi à Chandigar. E depois, Adalas, que é um village urbano do 21 século, e que, ele, ele é coincado entre Amedabad e Gandinagar, dois países que estão em plena crescimento e que tendem a fazer disparaître esse village. E o que nós vimos, finalmente, é que, ao redor dos séculos, apesar das formas urbas que são diversas, há todo o tempo um mesmo sistema que se repete, que é o sistema dos enviados, e vamos ver com a próxima, que passamos de um sistema de impasse a um sistema de acroquia. Então, ela diz que desses quatro bairros, são bairros bem diferentes, o primeiro, que eles chamam um pol, que é uma forma urbana tradicional, que data do século XV, depois, o segundo e o terceiro bairros, são bairros que já são da década de 50, 60, esse que se chama Guru Kudrood, e o outro que é o Gandinagar, um é dos anos 50, o outro dos anos 60, mas vocês reparem que o Gandinagar já é dentro da escola modernista, influenciada pela escola do Le Corbusier, que foi muito forte na Índia, como vocês sabem, então são bem diferentes. E o quarto, o Adalage, é um pequeno vilarejo que resiste ali no meio, em pleno século XXI, mas que tende a assumir, porque ele está inserido justamente, pressionado pelos outros. E ela falou que em todos eles, eles encontraram uma mesma lógica, que eles chamaram de environnement, seria de, como dizia, environnement fermé, de ambiente fechado, e que é uma lógica que depois vai evoluir para as ruas sem saída, mas que eles encontraram como um ponto comum em todas essas experiências, em todos esses lugares. Então, vamos começar com os pôles, então o centro histórico de Ahmedabad. Ele foi nação, o Fort Badra, que é o Fort historico, depois, ele foi lançado por um agro, então, est-oueste, com primeiro o Fort Badra, depois uma mosquinha que foi criada, e a partir de lá, temos um pequeno pequeno quartier, que foram fechados, de forma um pouco vernacular, com um sistema de impasse. Com a informação, o meu pôles... Então, eu acho que traduzi só isso. Então, esse primeiro bairro, que é histórico, o pôles, ele nasceu no Fort Badra, que fica à esquerda, que vocês podem ver, e aí ele se iniciou no sentido leste-oeste, a partir, depois, da construção de uma mesquita, que vocês podem ver, bem no centro do mapa, e foi sendo, na verdade, uma continuidade de pequenos bairros que foram crescendo de forma vernacular, e é onde elas perceberam já a existência de todas essas ruas sem saídas, esses impasses. Essa direção leste-oeste é por causa da orientação à Meca. Ah, é? Ah, tá. Legal. Então, os pôles, são origens, isso vai dizer pratoli, e é também um derivado do motorte, porque, à base, esses pequenos impasses foram criados para fazer face ao conflito comunitário entre os hinduistas, e os muçulmans, à Amidabek. Então, essas, o nome vem de Porta, e essas ruas sem saída, na verdade, nasceram justamente por causa dos conflitos que tinham, né, entre quem? Entre muçulmanos e... Entre muçulmans, e os hinduistas. Ah, entre os hindus, né, e os muçulmanos. Então, por causa dos conflitos que tinham lá, essa forma de fazer a rua sem saída, ela nasceu um pouco como uma espécie de proteção, né, no assentamento da cidade. Então, esse sistema de impasse, é finalmente uma forma de proteção, que seja comunitária e religiosa, e quando ela se desploua, em função de leur taille, para a suíte e para o desenvolvimento, então, on a o que se chama de capi, que são des impasses que são comunitárias. A l'intérieur de essa rua, tem pessoas que fazem parte da mesma religião e, depois, temos de pequenas impasses que se chamam de campes e essas impasses são dedicadas geralmente a uma única família, é a dizer que quando os filhos se mariam, eles construíam uma casa à côté de seus pais e, ao longo e ao longo, eles se desplouam sobre toda uma impasse e essa impasse será, por isso, reservada somente à uma família. Então, ela diz que tem dois tipos de impasse. Uma impasse é rua sem saída, tá? Então, tem dois tipos dessas ruas sem saída que foram sendo, vamos dizer, feitas para proteção mesmo, e tem dois tipos. Então, a primeira, que é a Kadki, que são ruas sem saída comunitárias em que todas as casas que estão ali são de pessoas da mesma religião, enquanto que o segundo tipo que são as Kanchô, tudo isso dentro do que eles chamam de pols, desses bairros tradicionais. As Kanchôs são ruas sem saída que são familiares, ou seja, são os pais, depois os filhos, os netos, vão construindo e na verdade, todo mundo que está lá é da mesma família. Então, aqui, é uma foto de uma foto de uma entrada que indica o nome de um pols, eles são todos organizados da mesma maneira, sempre tem essa porta de entrada, na porta de entrada tem um painel com o nome, e lá no fundo dá para ver bem que está fechado, que você vê que é uma rua que é sem saída, tem também uma lousa em que estão escritos todos os eventos que vão acontecer naquela rua sem saída, e todas essas ruas sem saída, elas dão para uma praça, geralmente para uma praça que tem uma árvore e que tem esses bancos que vocês podem ver. Então, na verdade, essas praças que servem de rótula, de interligação entre os diferentes ruas sem saídas, elas acabam tendo um papel de integração comunitária. Então, aqui, nós vamos entrar ao interior dos pols e vamos mais falar das particularidades arquiteturais. Então, a particularidade arquiteturais das maisons dos pols é que elas são constituídas de o que nós chamamos de o'clos e são des espaços que nós vamos chamar de seios de lugares entre a rua e a rua pública ao interior do polo e os lugares de habitação. Então, a segunda preocupação deles a partir disso foi se preocupar um pouco com a arquitetura e perceber que elas têm isso que eles chamaram de o'clos, cê é isso? Sim, o'clos. O'clos, que são esses recursos com o fechado que servem de um espaço de transição e de continuidade da casa para o espaço público. Não há distanciamento, é a dizer que os passantes e os achadores atravessam a rua e o comerciante é apenas ao interior. Não podemos entrar nas bouticas e tudo se faz sobre a interface no nível de rua. Confirma. Na verdade, ela está dizendo que você tem essa lógica em que tudo acontece na rua, quer dizer que está na loja elevada ali para o espaço à frente da rua e as pessoas, na verdade, elas não entram na loja, tudo acontece na rua, compra, olhar e tal, e tudo na rua, você não entra na loja. Então, realmente, uma apropriação desse espaço de passagem pelas próprias lojas. Então, nós temos os locais que são mais anciens, os locais que são mais anciens. Eles têm, eles, os locais que são de 1 a 3 m de profundidade. E são espaços onde eles encontramam principalmente de peixe de água que eu explico depois. E onde eles viram se aproximando para a lente, fazer a baixa, fazer a baixa, fazer seus negócios. Nós temos os avélios, que são os locais de classe um pouco mais superior. Então, nós temos os colonnades que vêm proteger esse espaço de vida. E nós temos uma profunda de 1 a 5 m. E, finalmente, nós temos os avélios, que são feitos e grillados. Então, isso é uma resposta à a época contemporânea e à esse necessário de segurança. Então, ela diz aí que tem uma variação desses oclos, desses espaços, que são essas espécies de ruas cobertas, de recuso. Os mais populares, eu não estou conseguindo ler certinho os nomes aqui, mas o mais popular, eles têm 1 a 3 m. E é nesse espaço que, inclusive, acontecem as funções úmidas. Então, em geral, tem a sala de águas, tem o tanque, e eles são completamente abertos para essa faixa de calçada que fica ocupada. Já numa classe um pouco mais alta, eles são mais profundos, eles têm 1 a 5 m. e eles são um pouco mais, reparem, é a terceira foto, eles têm essas colunas, eles são um pouco mais reservados. Enquanto que tem mais um tipo que varia de até 10 m, e que são duas vezes fechados. Então, eles estão fechados lá atrás com essas colunas, mas também na parte da rua já tem aí uma grade, um portão e tudo, por causa, mais recentemente, da problemática da segurança, do medo do pessoal se proteger e se sentir mais seguro. Então, agora, vamos falar sobre a particularidade dos outros. É que, dentro, há, sistématicamente, des ovos, que permitem, para as pessoas, de fazer a sessão e a sessão. Porque, na coutume hinduística, lavar sua sessão ou a sessão à dentro de seu foyer, é considerado como impur. Então, ela está mostrando agora o que interessa, que é entender a lógica e a frente dessas fachadas para a rua dos oclos, né? Porque, na religião deles, é considerado impuro você lavar louça e lavar roupa dentro de casa. Então, na verdade, na frente dessa parte que é a coberta e tudo, você tem, portanto, essas pias, né? Que permitem que você possa lavar a louça e lavar a roupa no espaço público, na rua. Constituindo, assim, umas espécies de ruelas. Um instantinho que eu estou aqui, ao mesmo tempo, permitindo um trilhão de pessoas. Você tem as ruelas, né? Que vão se constituindo em ruelas de água, vamos dizer assim, né? De uso de água ao longo do caminho. E então, essas pequenas ruedas que a gente que vem finalmente fazer uma limita semi-privada, semi-publica entre as impasses e as habitaciones. Então, ela dá aqui um exemplo interessante que é como, na verdade, esse limite entre o público e o privado. Ele vai sendo tênue, né? E você tem um espaço, na verdade, semi-público, semi-privado. E, muitas vezes, as lavadeiras acabam fazendo a lavagem de roupa para toda a rua, para toda aquela rua sem saída. Então, elas recolhem a roupa de todo mundo, lavam ali na rua e depois saem redistribuindo. O que acaba fazendo, alavancando uma espécie de uma economia presencial local, que é bem interessante. E então, vamos ver como a época contemporânea e o tudo à léguo, a, finalmente, impactado todo esse sistema de ruedas e de hotlots. Então, o que a gente remarque, é que o princípio de base, é só uma área exterior, então o hotlots, que é conectado diretamente ao seu pequeno lavabo exterior. E, em cima desse hotlots, dessa grande marcha, finalmente, nós tínhamos um reservo de água que permitia, em fato, de poder distribuir a água em lavabo. Então, ela vai mostrar agora como, na época contemporânea, todo o sistema de saneamento, de coleta de esgoto, saneamento e também de provisão de água, afetou essa lógica antiga das ruas d'água e desses hotlots. Hotlots significa fechamento alto, que são essas áreas recuadas e com uma cobertura. Então, como você, na verdade, originalmente, você tinha para cada oclo, que é esse desenho da esquerda, você tinha o espaço, então, fechado e coberto, recuado, que é o oclo, em cima, uma escada e essa piazinha que ficava meio na rua, no chão da rua, com um reservatório de água que ficava justamente aí na parte de cima, podendo, então, servir essa piazinha. Está na primeira foto da Pravetta. E, finalmente, o apoio de todo o alimento da municipalidade, isso criou um novo limite, a municipalidade decidiu de desportar todos os acessos à água ao interior dos locais, o que não foi necessário aceitado pela população. Então, lá, há várias outras coisas que se são propostas. Há alguns que foram desportados, os 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 que foram desportados, E há alguns que foram desportados de refaire uma caixa de vida ao interior do foyer, que, finalmente, desporta a limitação privada. E dado que a sala de bairro, quando a se doura, é considerada como um puro, finalmente, isso élargiu ainda mais esse seuil semi-privado, semi-public, e desporta ao interior do lojão. Então, na verdade, o que aconteceu é que, com a chegada do esgoto, a prefeitura colocou um novo limite, porque acabou levando os pontos de água para dentro das unidades habitacionais. E isso foi muito mal aceito por causa das questões religiosas, e aí fazendo com que você tenha várias opções que foram tomadas pelos moradores. Então, alguns, eles levaram para o fundo, eles levaram as encanações de água e tudo para fazer um espaço no fundo, outros trouxeram de novo para frente, e muitos deles acabaram construindo dentro de casa mais um espaço para além daquele, empurrando toda essa limite da casa para fora para poder caber um espaço de água que não fosse dentro de casa por causa das questões religiosas. Então, meio que eles empurram a casa para fora para dar espaço para essa nova sala d'água, né? Vamos dizer assim. Então, aí o caso de Gandinagar, que tem um urbanismo de setorialização modernista. E, então, lá, o sistema, as maisons, finalmente, elas não são todas regrupadas e acoladas entre elas, mas todo o sistema de Haute-Los que a gente explicou, que estão dentro da sala de casa e, mas, eles se trouxem tudo ao longo, o que crêa, finalmente, em fato, de lheios comuns e de vizinhança de sociabilidade ao longo da casa. Mas, em mesmo tempo, eles mantêm o princípio de ter as aviões dentro da sua casa, e mesmo dentro da sua casa, o hotel privado, o que sempre cria uma limita à frente da sua casa, com a qual eles vêm fazer suas lounges, lavarem suas vestes, e isso se torna uma verdadeira peça de vida à frente da sua casa e à fora da sua casa. Em volta das casas, o que acaba criando os espaços de vizinhança e de comunitários que são interessantes. Mas, ao mesmo tempo, eles também têm essa questão religiosa, então eles muitas vezes também levam para a frente da casa e acabam construindo um verdadeiro quarto, uma espécie de espaço de vida que fica nesse quadrilátero da frente da casa, dando para a rua, nesse espaço que originalmente era o espaço público. Então, aí ela mostra uma foto que é muito demonstrativa disso, que é uma espécie de uma casa muito contemporânea que é, em mais, segurizada. Então, aqui, a gente vê que a gente se ferma com guiais, eles têm sempre o seu pequeno velho que está em frente, mas em fora da façade privada. E, agora, há uma nova place que se profila para deixar as pessoas conseguem guardar a sua casa em frente da sua casa. Então, aí ela mostra uma foto que é muito demonstrativa disso, como você teve um aumento para fora e esse lugar ali que tem a roupa secando e tal, que vai se constituindo nesse espaço de água, tem o balde e tal. E, agora, com um novo espaço que foi também retomado sobre a rua para o espaço do carro, que também é uma novidade nem tanto, mas é uma coisa mais recente. Então, mostra bem como é que foi evoluindo, vamos dizer isso aí. Então, vamos agora... Guilherme, você vai me corrigir. Guilherme, você vai... Segura... Guilherme, você vai... Guilherme, você vai... entre Gandinagar e Ahmedabad. E então, lá, vamos falar de um sistema, de um sistema, de um sistema de impasse, de um sistema de impasse. Então, lá, é o que a gente chama de cooperativas housing. Então, o princípio, ele é simples. L'ensemble dos habitantes, eles pagam, ao menos, a charge, pardon, das partes comuns, então, da cor que está no centro. E essa cor, ela é sempre fechada, então, como os impassem dos pôles, ela é fechada por des entrês. E isso se ferme no soir, em fait, por des grilles, o que rende, em fait, toda essa cooperativa housing totalmente livre. Então, aí, ela mostra o vilarejo de Adalajar, que é um vilarejo antigo mesmo, mostrando como você vai ter aí uma nova forma que vai evoluir da rua sem saída para um pátio coletivo. Porque, na verdade, o que aconteceu aí por causa da conformação da rua é que eles acabaram tendo uma organização de cooperativas que acabam sendo coletivamente responsáveis por essas praças centrais, que são fechadas à noite, então, por isso, acabam tendo um papel comunitário bastante forte e acabam sendo um espaço equivalente ao que era das ruas fechadas, só que nessa configuração um pouco diferente. E, então, lá, a uma visão de um curso com todos os maisons que estão ao longo. E, então, a curso que é central e que é comum, ela pode servir, então, só ao stationnement para os que não têm a possibilidade de ter um stationnement privado no seu parceria. Ela pode também servir ao stationnement dos visitados. E, então, ela serve durante os eventos, é a dizer que, desde que há um marido na comunidade, ou quando há uma fiesta como, por exemplo, Oli, a fete de coulores que é muito popular em Andes, e, então, todo esse espaço é liberado e serve a acolher o todo desses eventos. Então, aqui é uma foto que mostra bem isso, essa praça central, esse vilarejo, em que você tem um uso que é diversificado, então, muitas vezes, é o uso para estacionar o carro à noite para quem não tem, que nem aquela casa do fundo, um lugar para estacionar dentro do próprio lote, mas, sobretudo, tudo é um lugar reservado para as festas comunitárias, como casamentos, ou, por exemplo, as festas em geral, especificamente, a festa das Cores, que se chama Oli, que é muito tradicional, e que aí toda a comunidade vai e usa essa praça. E, então, lá, nós vemos, são de novo lojões contemporâneas, como nós vimos, a place da avótura é de mais e mais importante, e, então, lá, o que se vê, é que se libera totalmente o red-chaussé, e faz des imeables surpilotis para permitir o estacionamento dos veículos no red-chaussé. Então, nesse caso, ela está mostrando uma produção de habitações contemporâneas, que vão chegando perto desse vilarejo, e aí mostrando uma mudança muito forte por causa do carro, inclusive com a solução de fazer os prédios impilotis para liberar o terro e para fazer estacionamento. E, em fato, ao fur e à mesure, então, ao départ, nós estamos em um sistema com o comércio à avó e, à l'arriar, uniquemente o estacionamento subpilotido, depois, nós estamos com apenas uma entrada que é segurada, a entrada das caras que se fecham no dia, depois, ao fur e à mesure, o objetivo é de segurar de mais e mais os parceres, e, em fato, o que eles fizeram, é que eles reconstruí um muro aqui em limites privadas públicas, o que fez que isso desportou o comércio sobre a rua e, finalmente, isso élargiu ainda mais essa distanciação com o hábitat e os pilotos não têm mais nenhum uso além do uso da voiture. Então, ela está mostrando aí um conjunto. Só uma pequena observação. É interessante vocês lembrarem da BNH da Vila Madalena, que é exatamente a mesma solução. Eu disse que é exatamente o parecido desde 70 com os pilotos por voiture, então, eu vou fazer a justa observação. Então, ela está dizendo que aí você tem claramente os prédios com os pilotos e, no começo, você tinha o comércio para a rua, como está mostrado no desenho mais da esquerda. Mas aí, de novo, e com a entrada pelo portão à esquerda do lote ali que fecha à noite. Mas aí, com essa questão da segurança, a mesma coisa, esse discurso da segurança vai levando o pessoal a fechar o lote, então, eles fazem um muro no limite do lote com a rua, ou seja, fechando a área que era de comércio, fazendo com que o comércio seja empurrado para cima da calçada, que eu desenho mais da direita, ali os comércinhos amarelos, e distanciando ainda mais, vamos dizer, esse espaço do comércio de dentro do lote e transformando os pilotis apenas realmente em estacionamento, eles passam a ter qualquer outra possibilidade de uso que não seja apenas para estacionar o carro. Então, agora, vamos passar a o Google Colerode e vamos presentar os condominiums para o comércio. Então, o que a gente remarca, é que, ao départ, eles construíam des maisons como na pôles, que são todas alinhadas unes à côté dos outros, com um sistema de hot law que é, por exemplo, sempre fermo. E, o que a gente encontra, a entrada de esses condominiums, são os mes mesmos principais que na pôles. On tem uma afixa que indique o nome da impasse, o que é sempre o banc com o arbre de uma pôles. E, por exemplo, não temos o tablo que indique os eventos, mas encontramos a omniprésence da pôles ao interior dessa impasse ao red-chocé, devolta as habitações. Então, nesse caso, é outro exemplo que é de condominiums de apartamentos contemporâneos, atuais, e que foram construídos num bairro que se chama Guruku, acho que era, Holtz, e aí, ela mostra como foi retomada a lógica dos pôles, aqueles primeiros que a gente mostrou. Então, com a mesma ideia da rua fechada, com a placa que vocês veem na foto da esquerda em cima, com o nome da rua fechada, indicando o nome, com a praça e os bancos na entrada, que nem vocês estão vendo, com os oclo, que são essas áreas em frente à casa, cobertas, permitindo essas atividades intermediárias, que é a foto onde tem os dois rapazes atrás deles, só que, na verdade, você não tem mais a placa dos eventos, porque agora você tem uma predominância muito maior do carro, do estacionamento para os carros. que agora é a lógica do condomínio, não é? Já são situações condominiais, isso é, fechadas. Exato, exato. E de classe, nós temos com condominiais com muito mais de logements, então, nós encontramos o mesmo sistema de pilote com o stationamento à l'arriere, e, por exemplo, na voie rí, nós temos uma bande comercial que se desenvolve e que é é muito grande, que é a chamada da planta comercial, e é que é a que vai se desenvolver e, por exemplo, a cerca de 5,6 metros, e, então, nós temos uma sucessão entre a voie que circula, o stationamento, o comercio informel e o comercio formel. Então, aqui, essas chimineis e towers, né, são já construções mais densas, com mais, mais, um volume muito maior de habitações, mais aí foram realmente construídas, sempre com a ideia do pilotir, mas, em compensação, com uma faixa larga para comércio, já prevista, e que aí chega a ter 5 a 6 metros de largura para o comércio e depois ainda para o estacionamento e depois ainda a rua. Então, você acaba tendo uma sucessão do viário, depois faz o estacionamento, depois a faixa do comércio mais aberto, depois uma faixa mais reservada ao próprio condomínio e depois da parte interna lá do condomínio. Então, lá, vamos lá só rapidamente sobre a questão das plantas comerciales. Então, lá, vamos mostrar um exemplo que tinha um rapport frontal à a voírie e, para evitar que o commerce informel não se despoie sobre e para que a voírie continue a ser eficaz para o eles foram colocando um sistema de polvo, com plantas comerciais que vieram ao interior das parcerias, e não não é apenas apenas sobre o reda-de-chausse, eles mostramam também com um rapporto em hauteur, e então lá, nós desmultiplos totalmente a surface de Redville e a surface de comercialidade, e então, nós passamos um rapporto frontal a um rapporto profundo e também um rapporto em hauteur, e finalmente, nós nos percebemos que o Redville pode ser ativo, e ele pode ser ativo, não somente em um rapport frontal, mas também na porosidade e na hauteur. Então, aqui ela mostra o caso específico de prédios comerciais, e mostrando que a questão do comércio de frente da rua, eles, para, vamos dizer, aumentar a capacidade comercial, em vez de fazer uma linha reta, que dá para a rua, que seria o desenho de cima, eles acabaram fazendo essas reentranças, que elas chamam de porosidade nas plantas, fazendo com que você aumente muito, vamos dizer, a linearidade, a distância linear, ou a área linear de comércio, e também permitindo que subisse na verticalidade. Então, mostrando que, com isso, você acaba tendo uma lógica de térreos urbanos que vai muito além de uma lógica de relação de térreo, quer dizer, ela acaba sendo, como eles chamam, porosa, profunda e alta, e vertical, verticalizada. Então, ela começa a ter essas três dimensões e uma outra relação em relação a um térreo urbano que é muito mais complexo, que tem essas três dimensões. Então, aí ela mostra essas quatro fotos que mostram muito claramente isso, como, de repente, essa solução multiplicou, potencializou o acesso comercial, fazendo com que o térreo urbano realmente não tenha mais a dimensão do térreo e passe a ser realmente um térreo urbano que tem a dimensão da verticalidade, da profundidade e da porosidade. Então, as fotos mostram isso. David, há uma alana, a nossa diretriz, que é lá. Então, eu faço a anão, você vai nos ouvir. Oi, Ana. Boa noite. Oi, bom dia. Boa noite. Boa noite. E, então, lá, só para terminar, então, cê é a sintética, que demonstra, em fato, este élargissement de esta notion de seuil, então, des pôles, surtout na notion do commerce, mas com os pôles, onde, finalmente, não havia quase nem de espécieiro, jusqu'o quase 10 mètres que se desploiam na urbanismo contemporâneo, e, isso que é, também, dû à a período contemporânea, com o sistema de segurança. E, então, lá, só duas imagens do desploiamento do commerce nos pôles e, finalmente, na desmultiplicação daquela época, de esse reddit que é possível sobre grandes artérias comerciais. Então, aqui ela mostra, com essas duas fotos, para concluir, como é que você teve uma evolução a partir daqueles pôles iniciais, que são de uma tradição que vem urbana, de mitologia urbana que vem do século XV, e como é que isso foi evoluindo para, vamos dizer, receber o automóvel, receber as preocupações com segurança, enfim, incorporando essas novas coisas da contemporaneidade, mas também sem eliminar a tradição que tinha desse comércio na rua. E, aí, da primeira foto para essa segunda foto, ficou muito claro como a diferença, como hoje você tem a rua, você tem espaço para estacionamento, você tem o recuo, que, aliás, hoje, antes era muito estreito, um metro, um metro e meio, hoje em dia chega a dez, às vezes até mais, e essa ideia de você ter uma desmultiplicação desse espaço comercial que não é mais só no térreo, mas passa a ser também nos andares e tudo mais. Então, essas duas fotos se confrontam muito bem com essa evolução. Então, isso é tudo para nós. Eu acho que... Eu acho que... Se eu posso rajouter uma coisa, eu acho que tem uma leção muito interessante dessa étude de uma quinzada de dias à Ahmedabad, é que esse famoso problema que nós temos hoje das resídures de casa que nós temos em São Paulo, que nós temos em Chine, que nós temos que dizemos que isso vem dos Estados Unidos, mas agora, temos quase um muito de Asis, tem uma grande resídures de casa. E, aí, nós vemos bem na graduação, que foi muito acelada, mas vemos bem na graduação desde os centros históricos até o condominium que nós vemos. Como nós estamos chegando a gerir a continuidade sobre essa questão que não são necessariamente tão radicales que a período onde estamos agora, onde nós estamos ou com a ferida com um muir e colocamos com os guardiões armados à entrada e consideram que o problema é resolu. E, aí, eu acho que o que é muito interessante nessa mega-pole, é que nós podemos observar que há ainda muitas transições possíveis entre esse sistema mundializado e, finalmente, uma história muito mais longa dessa questão. então, ele disse que ele queria fazer como comentário final, mostrar que, na verdade, uma coisa interessante que eles retiraram de uma visita foi uma visita de 15 dias que eles fizeram para Ahmedabad e que, na verdade, eles mostraram como a problemática dessas, dos lotes com residências fechadas, né, que a gente diz muito que é uma coisa que vem dos Estados Unidos, mas ele acha que tem muito na China também, que hoje em dia talvez seja uma coisa que venha muito da Ásia também, mas essa preocupação da questão da segurança que leva a fechar o lote e tal, na verdade, quando eles olham essa graduação que vem desde as cidades bem antigas, dos vilarejos até hoje em dia, dos centros históricos até os condomínios atuais, eles vão mostrando como, na verdade, existe uma maneira de você gerenciar uma continuidade não tão radical, né, que não seja só a solução de guaritas e guardas, né, e que você possa ter outras soluções que fazem transições interessantes, né, entre, vamos dizer, o padrão da globalização e o padrão histórico tradicional. Obrigado. 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 Obrigado por você ter acompanhado pela tradução. Então, Isabel, obrigado pela sua paciência, nós estamos um pouco em termos, mas vamos fazer como se não fossem até à l'heure. Então, se você pode te apresentar um pouco mais e depois você vai ouvir. Então, Obrigado por essa convidência. Eu sou ensinante à Sciences Po no centro de l'école urbana e eu faço um curso sobre os ativos privados da cidade. E, por ailleurs, minha atividade é é uma atividade de conseil independente em economia urbana. É, por isso, que vai me interessar, você quer nome, ou se a question da escolha de modelo econômico da cidade. Quem pere o que está na cidade? E a question do que faz o que está em torno da cidade? E, por isso, e a questão das actores, publics ou privados, que intervienam quando você desenha um plano ou quando você coloca des ocupações em um plano, a questão é quem vai fazer isso, quem vai gerar isso, quem vai ocupar isso. Então, a Isabel Barroso-Siafati, ela é professora da Escola Sciences Po em Paris, de ciência política, ela é professora do Master de Estratégias Territoriais e Urbanas, e ela também é consultora em economia urbana. E, na verdade, o assunto dela, o que ela se preocupa em estudar, é o modelo econômico das cidades, ou seja, responder à pergunta quem paga o quê e quem faz o quê, sobretudo quando há planos, quando são realizados planos urbanísticos, projetos urbanísticos, são propostas, feitas propostas, ela estuda, uma vez que são feitas as propostas, quem vai realizar, quem produz nessa relação entre público e privado. Eu vou compartilhar meu ecran, eu não sei se você vê alguma coisa. Eu vou te ver, eu vou te ver. Então, David me perguntou de você falar mais específicamente dos enjeux do número no espaço público e, principalmente, da maneira como isso vai modificar o rapport público-privado. Então, o que eu vou apresentar agora, é uma apresentação bastante rápida, mas, obviamente, eu posso responder às perguntas, que vai, primeiro, portar especificamente sobre, não não todos os reds de vila, mas mais especificamente sobre o trottoir ou a bordo de stationnement. Moi, essa reflexão sobre o trottoir e o numérico, ela me veio de duas coisas. Ela me veio, primeiro, do constat, do fato que eu aprendi que, graças ao livro, graças a um livro que se chama Les Chiffonniers de Paris, que o trottoir, que exista em Pompéi, a ensuite completamente disparu das vila européas para aparecer em França no meio do XIXe século, no momento em que a criado os grandes redes de infraestrutura, os redes de ea, os redes de goos. E eles existem, então, até agora. Mas o que me marcou, foi, em 2016, a criado, por Google, de sua filia dedicada às affares urbães, que se chama, como você sabe, Sidewalk Labs, então, os laboratórios do trottoir, e eu me me disse que étono, finalmente, este objeto trottoir, que é nido com a cidade de infraestrutura, é talvez emprimente de symbolizar a cidade de plateformes, onde nós vemos que, hoje, elas deviam dos operadores, dos serviços dos habitantes das vilares. Então, ela vai fazer uma reflexão sobre a questão da numerização, da abordagem numérica das cidades, num pedido que o David fez para ela, sobre trabalhar, sobretudo, como é que a questão da numerização, ou seja, a digitalização, influencia as relações, modifica as relações públicas e privadas. Ela não vai trabalhar sobre toda a terra urbana, mas, mais especificamente, a questão das calçadas e das faixas de estacionamento. Essa reflexão sobre as calçadas, o espaço digital das calçadas, nasceu para ela quando ela leu um livro que se chamava Le Chiffonier de Paris. Você sabe qual é a Le Chiffonier, exatamente? São os antigos da economia circulaire que ramassem, em fato, Le Chiffonier de Paris, na rua, para transformá-los no papel. D'accord. Então, Le Chiffonier de Paris, que era um livro que falava daqueles que, lá na origem, vamos dizer, era a origem de uma economia circular, que eram os catadores de chiffon, de trapo na rua e tudo. Então, ela soube, lendo aquele livro, que as calçadas tinham desaparecido, na verdade, da realidade urbana, e reapareceram em meados do século XIX, quando você vai ter as grandes reformas de infraestrutura, que a gente conhece, e que vão reintroduzir a calçada e que aí elas ficam até hoje. Mas o que ela achou interessante quando, em 2016, surgiu um laboratório que chamava Sidewalk Labs, que era para trabalhar justamente o andar nas calçadas. E ela, observando isso, percebeu que o objeto de estudo, calçada, ele tinha, ele estava, talvez, ganhando um novo significado, como, talvez, umas novas plataformas que começaram a, talvez, oferecer serviços. Então, eles têm uma função um pouco além daquela, apenas de serem passagens, de serem de circulação. Certo de trottoir. – Zéla, tu peux mettre plein deaman, s'il te plaît. – Ah, vous ne voyez pas l'écran ? – On voit le meinet, non, c'est pas plein deaman. – Pardon ? – En bas, là, le... – J'entends pas. – Il n'est pas plein d'écran. – Ah, d'accord. Então, em termos de vocabulário, eu vou falar de trottoir, mas ao sentido large, para falar de uma bordura de trottoir, a-t-a-dia que eu vou incluir a parte do trottoir que é perto da chassez e a porta de stationnement. Os americanos falam do curb, eles têm o termo sidewalk, que significa trottoir, mas o mot curb, é justamente essa delimitação entre a chassez e trottoir, ou o espaço que inclui os dois. E isso, isso envolve ao fato que o qual eu vou falar, é evidentemente diferente da situação que apresentou Soraya Ahmedabad, eu vou falar plutôt das villas nord-americanas ou das villas d'Europa, em que desde o menos anos 60, as ruas são estruturadas em relação à voiture, com o chassez que foi devolvido principalmente para a voiture e o trottoir que era o espaço residual para o piéton, até agora. E é o que vocês veem aqui, o qual eu vou falar, é o que está em marrom e ao joelho, em essa carta-lá. Então, do ponto de vista do vocabulário, ela vai trabalhar não realmente sobre calçadas, mas um pouco além, o que ela chamaria de borda da calçada, que os americanos usam sidewalk para calçada, mas eles usam curb, a palavra, para dizer esse limite entre o viário, a calçada e, às vezes, o espaço que existe entre o viário e a calçada. Ela vai, claro, que muito diferente do que foi apresentado até agora no caso da Índia, ela vai trabalhar especificamente com cidades da América do Norte e da Europa, mostrando que desde os anos 60, as ruas foram pensadas em função do carro e realmente numa junção de viário para carro e calçada para pedestre. João, para nós, acho que seria sarjeta, né? Sarjeta, isso, boa, valeu, Guilherme, sarjeta. Então, eu vou falar de dois effets do numérico. O primeiro effet do numérico, me parece-t-il, é o fato, é o que há aqui, é uma pequena infografia que eu fiz, é o fato que um dos principais effets, é que desde 2007, desde 2008, com a nação, de l'iPhone, os habitantes das villas têm um super-ordinador na sua poche, que vai lhe permitir, à la fois, de ser geolocalizados e de receber e de receber e de informações em tempo real. Então, eu acho que é isso que me parece útil, é o principal effete do numérico, com consequência, o fato, que vamos ter a crescimento do e-commerce e a crescimento de novo mobilidade, com as as villas do nord da Europa e da América, mas também, um pouco, com a aumento da livração de colis, da livração de repas e de novo mobilidade, que são as trotinetas ou as voicas de transport com o ônibus, como Uber. E a particularidade, é que essa explosão de essa nova mobilidade e de esse e-commerce é geralmente um effete do numérico, com a causa do smartphone, mas também do modelo econômico dos operadores que estão ali, que são as plataformas, e que têm a particularidade de jogar, são o que chamamos de plataformas bifas, porque elas têm sempre dois tipos de clientes, e elas têm um modelo econômico muito particular, que faz que, quando elas chegam em um mercado, elas tendão a esclarecer o mercado, por exemplo, a chegada massiva de trotinetas sobre os trottoirs nas villas de França. Então, ela vai mostrar os dois principais efeitos do que ela chama de numérico. O numérico em francês é o digital, tá? Da digitalização, né? Então, o primeiro efeito é como a partir de 2007, 2008, surge o iPhone, né? O telefone celular, e que, na verdade, são supercomputadores de bolso que as pessoas passam a ter, e que fazem com que elas se geolocalizem, elas emitam informação e recebam dados em tempo real. E que isso vai ter um efeito muito grande, né? Porque você vai ter uma ascensão de uma economia nova e de novas formas de mobilidade, novas mobilidades, né? Então, você tem uma, primeiro, uma alta das entregas, entregas de alimentação, entregas de compras, né? Em geral, e assim como você tem novas formas de mobilidade, como são as patinetes ou como são, por exemplo, como é o Uber, né? Ela vai dizer que essa exploração desse e-commerce e das novas mobilidades, né? Que são as duas novidades, o e-commerce e as novas mobilidades, tem um forte efeito, talvez o principal, e tem uma característica que elas são ligadas a um modelo econômico que vem por trás, que são de plataformas econômicas de venda, que tem, que são chamadas de biface, que tem dois tipos de clientes, mas que, quando chegam, elas chegam esmagando tudo que tem e todo o mercado que tem. E ela cita, como exemplo, a invasão das patinetes que ocorreu em todas as calçadas europeias muito recentemente. Então, as ocupações que são ligadas ao numérico e que se traduzem então, por essas novas mobilidades e-commerce, nós vemos nas trottoiras de nos villas, pelo fato de que nós vamos ter, justamente, todas as novas formas de vélos partagadas, ou free-floating, como é, de trotinete, os livros de repas ou de colis à domicile, todas as boites, as loqueras, que permitem, lá em porto, a logística. Mas essas ocupações, elas se juntam a outras ocupações. elas se juntam às ocupações tradicionais fixas e mobiles que nós vamos ter, encore uma vez, lá eu estou mais tarde, sobre as villas europeias, com, por exemplo, as terrasse de café, o mobiliário urbano, os arrés de bus, os panos publicitários, os estais de magasins, os kioscos, e depois... Então, ela vai mostrar que essas ocupações, né, trazidas pelo e-commerce e pelas novas formas de mobilidade, vai trazer nas cidades todo um novo tipo, todo um novo conjunto, né, de atividades, ocupações do espaço público. Então, são as bikes compartilhadas, são as patinetes, são os entregadores passando para lá e para cá, tanto a pé de bicicleta, tudo quanto é forma, são as caixas de guarda-volumes, que lá na Europa tem muito, que servem justamente de apoio logístico para quem faz entrega, mas que todos esses novos usos, eles se sobrepõem aos usos tradicionais, né, sobretudo na Europa, que são os usos dos terraços de café sobre as calçadas, da mobiliária urbana, dos painéis, das paradas de ônibus, da própria vegetação, que vocês veem ali nas fotos de baixo. E aí, o que nós vemos, desde pouco tempo, são as novas ocupações, com des ocupações que são liadas à a transição ecológica, com, por exemplo, aqui, as borne rafraixixante, aqui, as sistemas de boites de kiosque para permitir os circuitos cursos alimentares, ailleurs, as borne de apoio voluntário de déchets, aqui, é para o micro compostagem, aqui, são os permis de vegetalizar, para permitir aos habitantes das ruas de poder vegetalizar os trottoiros. Então, temos como isso, de novo ocupações liadas à a transição ecológica, e depois, por um ano, temos de novo ocupações liadas aos efetos da pandemia, com o fato de que o trottoir, em todo caso, em Paris, em França, durante dois meses, há um ano, não podíamos sair que a um quilômetro de chez soi, o trottoir, o trottoir é devenu l'espace ouvert em baixo de chez soi, e depois, o trottoir é devenu l'endroito para poder fazer a queue devant os magasins, é devenu a sala de atentos do comércio, e depois, hoje, muitas placas de estacionamento são transformadas em terrasse para permitir a atividade dos restaurantes se desenvolver, e depois, são também se tornando lugares para permitir o click and collect, e também para permitir acolher as instalações sanitárias, por exemplo, os centros de test para se testar. Então, ela diz que há menos tempo você teve também novas ocupações, novas formas de ocupação do espaço público ligadas à questão da transição ecológica. Então, aqueles postes que soltam a aguinha para refrescar, os quiosques de circuito curto alimentar, que vão ser de doações e retiradas, ou de alimentação rápida, natural, e tal, lugares de microcomposteiras para a vizinhança, e também espaços de vegetalização, não sei se fala em português, das calçadas. Então, você teve todos esses novos usos ligados à chamada transição ecológica. E agora, de um ano e meio para cá, você teve, com a pandemia, um novo uso das calçadas. Quer dizer, primeiro, na França, eles tiveram uma primeira restrição, que era de poder sair, mas não mais de um quilômetro de casa para andar. Então, você teve as calçadas virando o novo espaço aberto da própria casa. Depois, se tornou o lugar da fila, salas de espera das lojas, porque para você não poder ficar esperando dentro, as filas eram feitas do lado de fora. Depois, virou também o lugar de terraço, quer dizer, você tira o estacionamento e põe mesas de restaurantes para os restaurantes poderem continuar a funcionar, eles tinham que funcionar a céu aberto. lugares, quiosques de coleta e oferta de produtos, nessa lógica mais solidária. E, enfim, instalações sanitárias ligadas à epidemia, por exemplo, postos de vacinação para a Covid, ou de teste, de teste de vacinação. Então, se eu reviens, novas ocupações liadas à nova mobilidade e e-commerce, ocupações tradicionais, novas ocupações liadas à la transition écologique, efeito da pandemia. E, então, o que a gente vê bem, é que a gente tem uma multiplicação das ocupações do trottoir sobre um espaço, o trottoir e a bordo de stationnement, que resta um espaço físicamente limitado, mesmo que, como disse Soraya, a gente tem um pouco sobre o raio de chão dos immeuble, considerando que o raio de chão é mais o prolongamento do trottoir que o subbastamento dos immeuble, voire mesmo, como disse Soraya, montando, efectivamente, nas estados. A gente pode também suprimir as placas de stationnement. A cidade de Paris vem de decidir de suprimir a moitié de suas placas de stationnement, mas, néanmoins, apesar de esses ajustamentos, o trottoir resta um espaço físicamente limitado, e, então, a multiplicação das ocupações sobre um espaço em quantidades reduzidas, o trottoir se torna rare. Então, ela fala que com o retomando, quer dizer, o e-commerce, as novas falas de mobilidade, a transição ecológica, as ocupações tradicionais e, agora, a questão da pandemia, acaba sendo uma multiplicação de usos das calçadas para o mesmo espaço que, na verdade, continua igual. Então, ela falou mesmo que dê para ampliar, como a própria Soraya mostrou, tanto entrando nos térreos dos prédios quanto você, eventualmente, verticalizando, você também pode tirar o estacionamento do carro. Paris, por exemplo, acabou de retirar 50% da área de estacionamento na faixa da calçada dos carros na cidade. Mas que, ainda assim, com todos esses usos, ela diz que, o que está aqui na frase, aqui embaixo, o trottoir, o trottoir, o trottoir, a calçada se torna uma raridade. O trottoir, o trottoir, o trottoir, e, mais geralmente, o trottoir, 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 o operador de mobilidade, e, mesmo, os atores de economia social e solidária, por todos, o trottoir se torna um novo enjeito estratégico, seja, porque eles vão intervenir no trottoir, ou porque eles vão ter necessário do trottoir para exercer a reatividade. Então, ela diz que tem um provérbio econômico, aquilo que é raro é caro, então, que, na verdade, com isso, a calçada se tornando rara, ela acaba se tornando, talvez, o objeto urbano de maior valor, atualmente, e que isso mudou completamente as perspectivas para, inclusive, as prefeituras, o poder público, porque, na verdade, o que antes era visto como uma espécie de um lugar de se enterrar custos, um cemitério de investimentos, porque você era caro para fazer todas as calçadas, as sarjetas e tudo mais, e era também caro para manter, e que, agora, isso muda completamente, porque aquilo que era um lugar de se enterrar em investimentos, na verdade, se tornou uma fonte de valor, e os operadores, todos eles, que sejam os promotores privados, que sejam as municipalidades que fazem os serviços urbanos, que sejam as plataformas digitais, mercado livre, e assim por diante, que sejam até as associações de economia solidária, social e solidária, todo mundo, na verdade, acaba agora vendo a calçada como um novo espaço de desafio estratégico. Então, eu vou passar rapidamente sobre esses slides porque senão eu risco de dépassar, mas, encore uma vez, vamos para se voltar se você quiser. O que é que, é que, a rareté do trottoir faz, me parece-t-il, que é um enjeu de regulação, pois que o trottoir é rare, é preciso gêner essa rareté e, então, saber como a regulação de ocupação, mas, mas de outra parte, então, você vê, é um baixo de trottoir, mas, évoluou, agora, agora, há de mais, mais, em fato, justamente, cada um dos opératores que eu citou a earlier vai, em fato, se interessar à certaines partes do trottoir específicamente. Se eu reprens, por exemplo, as plataformas liadas ao numérico, o que vai interessar, é, por exemplo, a parte do trottoir que se encontra devant as portas de entrada ou a parte que vai permitir de poder depover ou se garer para fazer des livraisos. E, então, é, 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 attribution de trottoir mais ça devient aussi du coup un levier puisque comme ce trottoir est une ressource clé pour les opérateurs dans la ville, quand ce sont les collectivités locales qui le maîtrisent, é, 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 elles peuvent ainsi gouverner, elles ont un levier pour gouverner ces acteurs notamment du numérique avec derrière un enjeu qui est un peu tabou, enfin, qui est un vrai sujet en soi, qui est une question de tarification, c'est-à-dire que aujourd'hui l'espace public est gratuit pour ceux qui l'utilisent, mais il me semble qu'on doit se poser la question de faire payer le trottoir pour les opérateurs économiques qui l'utilisent comme ressources clés pour exercer leur activité économique. Então, elle, elle dit que elle va falar rapidement pour ne pas ficar muito long, mais essa questão da raridade da calçada, elle va, elle traz un nouveau desafio dessa calçada e desse espaço público. Então, tomando o exemplo dos digitais, dos ligados a entregas digitais, eles se interessam mais pela parte bem na frente da entrada dos prédios ou então por os espaços de estacionamento que ficam em frente ao prédio, que é onde pode parar o carro que está fazendo a entrega. Então, ela disse que, na verdade, por um lado é um desafio de regulação, mas, por outro lado, é uma alavanca importante, porque, na verdade, para o poder público, se ele conseguir fazer essa regulação, ele consegue ter um instrumento de governança, porque, na verdade, esses atores da economia numérica, da economia digital, são difíceis de você regular, são difíceis de chegar neles, inclusive com uma discussão um pouco tabu que teve aqui em São Paulo sobre o Uber, eu posso contar isso para vocês, mas essa discussão tabu sobre como é que você faz a taxação, a tarificação desse uso do espaço público. Então, ela disse que pode servir também como uma alavanca para o poder público conseguir fazer uma tarifação daquilo que, normalmente, tradicionalmente, é um espaço gratuito, o espaço público é um espaço gratuito, mas, a partir do momento que ele se torna um espaço que é necessário para a promoção de uma atividade econômica muito rentável, você passa a ter uma alavanca, você passa a ter um mecanismo que te permite fazer a taxação de uma atividade. Então, eu não sei como é a tradução, mas bravo, já, de realizar como isso, a tudo captar. Eu espero, eu espero que isso vai. Eles não dizem nada porque eles não compreendem o francês. Então, eu acho que isso vai. E a Guilhara, ele fala, ele fala, ele está em torno de surveio. Se eu lhe diz, ele me lembra. Seu controle. Se eu lhe diz, ele fala, ele está em torno. Então, o que eu vim de falar, em fato, era do trottoir como couche física, a-t-se a ideia que o trottoir é um espaço. E, então, o que me interessou, era um espaço físico. E, então, eu vou passarar rapidamente, mas, a cada vez, eu vou tentar decomposar os diferentes registros de l'articulation publique-privée sobre esse espaço. E, então, a question, é quem realiza, quem detém, quem gêta e quem utiliza. Ao nível da couche física, tradicionalmente, o que fabricava esses espaços, era um melange de bleu, das coletivitas locais e das amigas, de jaune, notamment os promotores e os gestionários de serviços urbais. E, então, era um melange de esses dois-vos que fabricava, o trottoir, o detener, o gérer. E, então, ao nível dos usados, lá, temos um outro registro de público-privê. Aqui, isso renvoie a o que disse David a earlier, é que é que ele tem que ele tem que distingue o público ao sentido de todos os habitantes usados ou bem o privado ao sentido de alguns habitantes usados riberais, por exemplo, em um condominion. E, então, o que eu mostro na slide précédente, é que, hoje, ao nível de l'usagem de cette couche physique, service aux habitants des villas. Então, ela diz que ela começou a estudar a calçada primeiro pelo seu aspecto de como uma camada física, o espaço físico da calçada, como ele se dá. E ela tenta, então, decompor os diferentes registros da articulação público-privada nesses espaços, tentando entender quem detém o espaço, ou seja, quem tem a legitimidade de deter, de quem é esse espaço, quem gerencia esse espaço e quem utiliza esse espaço. Do ponto de vista de quem detém e quem gerencia, ela falou que, até pouco tempo atrás, era muito tradicional. E aí, ela lista os diferentes poderes públicos, porque, na França, essas responsabilidades são muito divididas. Então, ela fala, tem o poder público com a prefeitura, mas depois tem os aménageurs, que são as empresas de urbanização, que tem contrato com a prefeitura, tem o serviço público de serviços urbanos, de zeladoria. Então, ela falou, eram eles que, tradicionalmente, faziam essa gestão. Agora, o que ela diz é que houve uma mudança em relação, justamente, aos usuários. Na verdade, tem uma pergunta a ser feita, quem são esses usuários? E são todos os que usam, todos os habitantes da cidade? Ou você começa a ter um tipo de recorte um pouco mais focado nos condomínios, ou seja, nos grupos de habitantes? Quer dizer, aqueles que moram naquele conjunto que recebe aqueles produtos? Então, você começa a ter outros recortes por endereço e tudo mais. O que ela acha é que hoje, o que é novo, é que você tem, na verdade, uma multitude de novos atores e de novos usuários que precisam ser entendidos. E ela dá como exemplo, por exemplo, o espaço destinado aos testes de COVID ou, por exemplo, à compostagem, dizendo, na verdade, o espaço do público da calçada vai se tornando um novo espaço para uma camada de serviços urbanos, de serviços para os moradores. Então, essa, foi a ideia de uma camada de uma camada de uma camada de serviços urbanos, e a minha hipótese, é que o segundo efet do numérico, outre a rareté do trottoir, é o ajout de uma camada de terceira camada, que é a camada de informação, com a camada de uma camada de uma camada de uma camada para o espaço de acesso para o acesso de acesso para o 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 acesso para a camada de trottoir e os Estados Unidos, temos uma nova disciplina que se chama o cœur-management que vai consistir a numerizar todas as bordas de trottoir em codar a a forma as regas que se apliquem sobre as bordas de trottoir mas também a ocupação em tempo real de essas bordas de trottoir est-ce que há uma camada de carro de carro ou uma camada de livração que se stationam e a ideia é organizar o matching o aparimento em tempo real a um instante entre uma oferta de trottoir e um besoin de bordas de trottoir com a ideia que a gestão em tempo real de uma borda de trottoir de maneira extremamente sur-mesure vai permitir intensificar as usagens de trottoir uma filial de sidewall condicional e essa camada de serviços ela tem uma hipótese uma hipótese de que existe uma terceira camada ligada ao que ela chama de uma camada informacional quer dizer que ela diz que hoje o acesso ao espaço público da calçada ele passa pelo acesso à informação sobre esse espaço público então que mudou completamente quer dizer não é mais só eu aceder fisicamente é também eu acessar pela possibilidade que eu tenho de ter informação digital sobre esse espaço público então ela dá o exemplo aqui do Canadá onde você tem uma nova disciplina que se chama curb management que é o gerenciamento da sarjeta e que tenta fazer uma relação entre a necessidade de uso da sarjeta do espaço da calçada versus a oferta a disponibilidade desses espaços e versus quer dizer que com isso tentar fazer um sistema de match de matching ou seja de casamento entre oferta e demanda desses espaços permitindo que você tenha uma gestão em tempo real da diversidade de todos esses atores intensificando os usos desse recurso raro que se tornou a calçada que se tornou a sarjeta ela diz aí que na verdade isso pode ser de fato feito em acordo com as prefeituras e o poder público no sentido de seguir os objetivos estabelecidos pelo poder público por exemplo de ações em relação a questão da poluição do aquecimento climático ou do covid o que for mas que na verdade também pode ser feito independentemente e ela cita o caso dessa empresa no Canadá que é ligada daquele laboratório que ela tinha falado que é uma empresa privada que está desenvolvendo esse tipo de informações esse tipo de aplicativo porque na verdade hoje em dia no mundo não existe para a questão das calçadas e das sarjetas ainda não existe uma legislação uma regulamentação que estabeleça que ela seja domínio público então a informação sobre o espaço das sarjetas não é ainda regulada como sendo uma informação de domínio público então ela pode ser de fato captada e capturada pelo setor privado e de permitir evitê-se esses jaunes considerados como dangereuses. A mesma coisa em Israél. E nós vemos que a questão de representar a cidade, de definir o que faz uma centralidade da cidade, é de mais em mais na mão de essas plataformas de cartografia como Google Maps. E aí, eu vou enviar um artigo de Vraiment, Vraiment, que é em francês, o que mostra também o poder informacional de essas plataformas numérias como Google Maps, é o poder de mostrar o que se passa atrás dos murs, com a ideia de que isso vai então modificar o rapporto à a façada e a maneira como os comercios, por exemplo, se montraiam na rua. Então, é verdade que há isso. E, por exemplo, Uber, os carregadores de Uber, eles têm o direito, porque os carregadores de Uber, eles não podem refusar os viajados, mas eles têm o direito de refusar se o viajado é em uma zona que o aplicativo de Uber lhe diz que é uma zona dangereosa. Então, é isso, efetivamente. Então, ela está dizendo que retomando essa história importante do acesso ao espaço público por meio, através do acesso à informação, ela dá uns exemplos importantes do que ela chama a capacidade de ver através das paredes. Ela usou aqui um exemplo, que é do Brasil, do fato de que aqui o Waze, ele indica, por exemplo, os bairros perigosos. Ela falou que em Israel também tem isso. Aí eu contei para ela que, de fato, o motorista de Uber, o do 99, ele tem o direito de não pegar a corrida se a Uber, o 99, indicar que é um bairro que eles chamam perigoso. Então, ela deu esse exemplo, e ela deu também um outro exemplo, que é o da foto da direita, de como é que também esses aplicativos Google, eles conseguem mostrar através da parede, quer dizer, o que tem por trás dessa parede, qual é esse comércio, o que existe lá dentro. Então, ela está, com isso, chamando a atenção para o enorme poder dessas empresas de aplicativo, Google Maps, etc., que conseguem definir, na verdade, o que é a cidade. Eles estão definindo o que é a cidade, inclusive essa de ver através das paredes, inclusive muda a maneira de se relacionar para as lojas, da questão de vitrines, da questão de como elas se mostram para a rua, tudo isso é alterado por essas novas lógicas desses aplicativos. Outro elemento, é que, de mais em mais, essa informação, essa couche informacional que portava sobre o espaço, porta de mais em mais sobre as pessoas que circulam nesse espaço, com um certo número, hoje em dia, de operadores, que se apoiam, especialmente, na inteligência artificial, para poder, por exemplo, mesurer a distanciation fiscais entre as pessoas e essas plataformas foram bastante mobilizadas justamente para a pandemia, para poder verificar se a distanciation fiscais foi respectada. Então, de mais em mais, não apenas sobre de informação sobre o espaço, mas também sobre de informação sobre as pessoas que circulam no espaço, com, obviamente, a questão de controle os acessos, de fazer possível o fato de ir ao parque quando não há pouco de mundo, etc. Então, ela diz que, além do mais, quer dizer, além de você cada vez mais ter esse tipo de situação que a gente explicou antes, ela fala que você, sobre essa abordagem informatizada que dá informações sobre o espaço, cada vez mais começa a ter também uma abordagem informatizada que dá informações sobre as pessoas, através de operadores que usam inteligência artificial e que conseguem, então, focar a pessoa. Então, por exemplo, ela deu como exemplo medir o distanciamento físico entre uma pessoa e outra, coisa que foi, está sendo usada agora na pandemia para poder regular o distanciamento social de um metro e meio ou, por exemplo, o acesso aos parques públicos, o acesso aos espaços públicos, você saber quantas pessoas estão indo ou não estão, você começa a controlar, inclusive, a movimentação das pessoas. E aí, eu vou me arritar com essa slide lá, porque, eu sou desculpa, eu um pouco de passar, mas então, o que nós vemos, é que essa couche informática que nós vimos, ela se ajude, me parece-t-il, a duas outras couches, a couche físico, a couche serviciel, e como a précédente, ela se pergunta, de quem é capaz de fabricar essa couche informática, quem a detém, quem a geren, e quem a gerença, e a dificuldade, é que, então, lá, são principalmente, em fato, os actores, que são as plataformas do numérico, que são capazes de operar essa couche informática, e, tanto, os actores que estavam lá na couche físico, a coletividade pode os maitrisar, porque, quando ela maitrise o trottoir, ela maitrise l'accés à essa ressource clé, tanto, na questão da couche informática, é muito mais complicado, porque, ainda mais, a informação não se regulamenta da mesma maneira. E, então, o que a gente vai ver, e isso será a minha conclusão, é que, ele me parece que, hoje, assiste a um foisonnamento dos operadores do trottoir que pose um verdadeiro desafio para as coletividades locales, porque elas devem de fato governar de sistemas de actores, o que vamos chamar de ecossistemas, no sentido, que esses actores funcionam de maneira interdependente, elas devem de governar de ecossistemas de actores que são muito diferentes dos operadores privados com os quais elas trabalhavam até agora. E, isso pose tanto mais question que, encore uma vez, o trottoir devenu rare de valor, e que, então, vamos a ter, parece-t-il, uma verdadeira de ser uma verdadeira como gerar o trottoir, com a questão de saber se, não só a fabricação, mas também a gestão de essas diferentes couches do trottoir, que vai ser público ou privado, ao sentido dos opératores públicos ou privados, e ao sentido de quem irá acesso atrás, est-ce que isso será todos os habitantes ou apenas uma parte entre eles? Obrigada. Obrigada por ter ouvido, desculpação do tempo e obrigado pela tradução. Obrigado. Obrigado. Não há problema. O problema do tempo é um problema para vocês, porque nós estamos apenas 2h30 de tarde, então não podemos ficar até 2h, principalmente para vocês, para não avançar muito na noite. Não se preocupe, é perfeito. Muito obrigado. Ela conclui dizendo que sobre essas camadas mais tradicionais, portanto, tem essa discussão, uma discussão nova, sobre essa camada do numérico, do digital. Quem detém, quem controla, quem gerencia, e, sobretudo, para quem ela se destina e quem tem acesso a ela. Ela diz que essas plataformas, elas, na verdade, são um outro agente com o qual o poder público vai ter que trabalhar. Quer dizer, antigamente, o poder público trabalhava numa relação muito mais simples, quando era apenas a gestão física das calçadas. Mas, agora, a informática, a informação digitalizada, é uma informação que não é regulada ainda, que não tem regulação, que não tem regulamentação também não. Então, o que a gente está assistindo agora... O que a gente está assistindo agora é uma multiplicação desses operadores. E eles estão colocando para o poder público, para os municípios, um novo desafio. Quer dizer, como é que eles vão fazer para fazer a governança desse novo ecossistema de atores tão diversificados, sobre os quais eles não conseguem ter a mesma relação, porque são informações difíceis de você controlar. E que, na verdade, ainda mais com as calçadas se tornando cada vez mais raras e em menor quantidade, porque elas acabam servindo. Então, ela acha que isso vai levar a uma disrupção, a uma necessidade de um novo rearranjo, justamente em torno de quem fabrica esses espaços numéricos das calçadas, quem é que vai regulamentar, quem é que vai definir quais são as camadas, qual vai ser o espaço do público, qual vai ser o papel do privado e quem é que vai poder utilizar essas diferentes coisas. Às vezes ela estabelece isso como talvez o grande desafio dessa discussão que ela propôs aqui hoje e que ela conclui com isso de maneira muito interessante. Muito obrigado, muito obrigado. Super interessante. Obrigado. 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 Obrigado, Isabel. ao fim e à medida de me exposar, isso vai evitar question-réponse. Mas eu vou fazer em abordar o topo que eu vou tentar fazer rapidamente, porque não estamos muito em avance e eu tenho muitas imagens. Então, o que eu queria abordar com os professores de arquitetura e estudiante de arquitetura, são questões de projet sobre essas questões de espaço público, de raio de ville, de raio de chão que a abordado em termos analíticos ou comparativos. Então, eu vou revenir um pouco sobre Paris, porque em Paris, não tem nada a falado. E eu vou tentar mostrar que o trottoir é talvez uma coisa rara, mas é uma coisa rara. Então, eu vou tentar mostrar como... porque ela é rara e porque, finalmente, talvez, há também um fim do trottoir e que não é necessariamente uma catástrofe, mas que há de transformação que vão se fazer com ou sem o numérico. A meu aviso, é uma das questões que foi colocada depois de Isabel. Então, o David vai agora fazer a apresentação dele, voltando um pouco para o nosso âmbito da arquitetura, para uma discussão mais de projeto, tanto dos terras urbanas como dos espaços públicos. Ele vai voltar a falar um pouco de Paris, que, no fim, a gente acabou não falando tanto. Ele diz que, sim, a calçada se torna rara, mas, ao mesmo tempo, ele quer procurar entender o porquê dessa raridade e, na verdade, talvez, jogando uma hipótese que a gente caminhe para o fim da calçada. E o fim da calçada, ele acha que pode ter alternativas. A questão toda é como ou sem esse numérico, esse digital que a Isabela acabou de colocar antes. Então, talvez, na introdução, eu fiz alguns outros que são, talvez, tentando se desabarassar, nós, notamment, os arquitetos urbanistas, de algumas ideias reçadas. Agora, ele vai falar, ele anotou hoje de manhã, ele estava pensando um pouco em o que ele chama de ideias, lugares comuns, ideias recebidas, ideias meio de lugar comum que a gente tem e que ele acha que a gente precisa se desfazer. A primeira ideia reçada é o zoning. Todo mundo critica o zoning issu, ditons, da Charta da Terra, com as quatro funções, habitar, circular, se recrear e trabalhar. or, E a primeira ideia é a questão do zoneamento, que, na verdade, todo mundo meio que já deu por vencido e não dá muita importância para a ideia do zoneamento, a partir das ideias que todo mundo conhece, das quatro funções colocadas pelos modernistas na Carta de Atena, pelo Corbusier e seus amigos, habitar, circular, criar e trabalhar, o lazer e o trabalho, e aí ele diz que, na verdade, tem um ponto que é importante, um ponto crítico nessa funcionalidade trazida pelos modernistas, que é justamente o aparecimento dessa função circular. E por que? Porque, como o Corbusier, que é uma grande influência sobre essa coisa, e influenciou todos os engenheiros de circulação na pré-guerra, tudo foi baseado na ideia da voiture, e que o problema foi de ir o mais rápido possível de um ponto para outro, a outra, o que não é uma boa definição, inclusive jurídica, das vozes. As vozes se levam de um ponto para outro, mas devem desservir as ruas dessa vozes. Não falo das autoroutes. Então, ele diz que, na verdade, por que é um ponto crítico? Porque o Corbusier influenciou muito os engenheiros de circulação e de tráfego no pós-guerra, com a ideia sempre de que o carro, ele precisava ter ido o mais rapidamente possível de um ponto ao outro. E que, na verdade, não é bem isso. Quer dizer, existe o trajeto e todas as paradas e todas as coisas que acontecem de um ponto ao outro. Deuxième ideia reçue, c'est que todas as vozes não são as ruas. Bom, não é uma ideia tão reçue que isso. É que, na verdade, tem uma ideia tão reçue que isso. É que, na verdade, tem uma ideia tão reçue que isso. Mas, em geral, derrière essa formule ou essa ideia que as ruas são quase unidas, há a ideia que são as ruas comerciantes animais. E, então, bem ao contrário, a maioria das vozes e mesmo as ruas nos centros, nos faubourgs e nos periférios não são as ruas comerciantes animais. Elas são, bem ao contrário, majoritairement residenciais. Ou seja, elas podem desservir diferentes formas de habitat com densidades diferentes. Então, ele diz que uma segunda ideia, lugar comum, é a ideia de que todas as vias não são ruas. e ele diz que, na verdade, tem um pouco a ideia de que todas as ruas são sempre ruas comerciais, animadas, e que são eixos de comércio, que é isso que caracteriza, vamos dizer, a rua. Enquanto que, na verdade, se fizer um estudo mais cuidadoso, vai se ver que, ao contrário, a maioria das ruas são ruas para servir o acesso residencial, são ruas majoritariamente residenciais para bairros com densidades diversas, mas não obrigatoriamente ruas comerciais. A terceira ideia é que as ruas podem se desenhar de um pouco e que elas se fazem em uma única vez. A maioria das ruas se são feitas em várias décadas, voire em vários séculos. Então, a terceira ideia é que as ruas são feitas de uma só vez, se decide, se traça e se faz a rua. E, na verdade, ele diz que não, que as ruas se constroem progressivamente, ao longo de décadas, elas vão evoluindo, vão se constituindo com o tempo. A quatrième ideia, vamos encontrar a questão do trottoir. A questão do trottoir, tem uma função de se proteger da circulação, ao départ das carrosas, das charrettes, das chevão, depois das carrosas, e de servir das usagens em rua de chão. Avar uma discussão em isolando o trottoir apenas em uma forma de circulação, e não par rapport a o que se passa em rua de chão, voire sobre as ruas de viva, é se remetre na erro do primeiro ponto, é-à-dire de pensar uniquemente em termos de circulação. Então, ele diz que o terceiro, não, o quarto já, é que a ideia de que a calçada tem uma dupla função. Ela tem uma função de se proteger da circulação do carro, mas ela também tem a função de servir às utilizações de terres urbanas ou sobre a própria calçada, quiosques e essas coisas. Então, na verdade, a ideia comum de que a calçada só tem uma função, que é a função só para andar e circular, ela volta um pouco à primeira ideia ali, que é a de que daquelas funções modernistas, só a de circulação era a que importava. a ideia, ela pode ser em terceira ou quarta ou quarta, não importa, é inspirar das rues, das centros históricas, das famílias rues animadas e comerciales, para transformar ou conceviver des quartos contemporâne entièrement dependentes de la voiture, ce que l'on appelle le périurbain ou les zones commerciales, par exemple, pour parler d'exemples européens, et être une erreur de perspective. Faire ça est une erreur de perspective, s'inspirer, c'est une erreur. Ok. Le modèle du centre historique qui a très peu elle-même de rues commerciales très demandées c'est ce verset d'illusion. Então, ele diz que, un quinto ponto, que o fato de se inspirar das ruas dos centros históricos para transformar ou conceber bairros contemporâneos que são completamente dependentes do carro, é, na verdade, fazer um trabalho ilusório, que é, na verdade, um erro de perspectiva, porque isso, na prática, não acontece. Alors, pourquoi aussi, isso pode ter de perspectiva, y compris, eu vouloir mostrar tudo a l'heure en revenant sur as transformações post-Covid actuelles, c'est parce que, se você não tem de carro, você não tem de carro, você não tem já, você também se inspirou de um modelo que, ele mesmo, é em cours de transformação. Então, o trottoir, ele existiu, ele desapareceu, ele pode não desaparecer, ou ele pode não existir, dans les développements periurbains ou dans les erros commerciales ela pode eventualmente desaparecer, para dar lugar a novas formas de utilização que são moldadas nas transformações de uso do urbano. Então, ele diz que essas ideias, ele diz que são ideias que a gente guarda para a vida toda e que, na verdade, a gente, na hora de projetar, de fazer o desenho urbano, a gente volta sempre sobre elas, né? E que ele acha importante, então, retomar para questionar se é isso mesmo, essa centralidade, sempre da circulação, a calçada apenas como, enfim, um modelo de você repegar o do centro para reproduzir em outros lugares, ele acha que acaba sempre usando-se os mesmos modelos sem conseguir atender a essa mudança, essas transformações que ele acabou de apontar, que diz que estão ocorrendo. Então, como a feito para as outras villas, uma pequena representação sintética de como se passa a questão de l'interface entre a voa e os bâtimentos, então, em Paris, é sempre entre des alunos e des alunos seguindo as reglas de urbanismo que estão evoluindo, e depois, os sistemas de concessão que estão donados ao terrasse. Então, ele vai voltar um pouco aqui para mostrar como é que se dá essa interface entre as vias e os prédios, mostrando como, em Paris, é um sistema de alinhamento e desalinhamento que vai se dando tanto pelas regulamentações urbanas que vão sendo diferentes, mas também as concessões, por exemplo, aos terraços de cafés. Eu vou voltar à la couche física que parla Isabel a mais tarde. é preciso de confiança que sous os pavés, não é a plagem, são os pavés, são os rádios. E então, transformar, é por isso que os rádios dos rádios interessam muito aos trottoiros, como Isabel lhe explicou, mas isso significa que é extremamente também dependant físicamente e transformar o espaço público, transformar os trottoiros, se ataquem a uma série de rádios muito complicados. Então, ele diz que ele vai voltar um pouco à ideia da camada física que a Isabel estava trabalhando e mostrar que, na verdade, a gente tem que sempre lembrar que por baixo da rua não é a praia, por baixo da rua é um sistema de redes, são redes urbanas e que, na verdade, a gente é muito dependente disso e que transformar calçadas não é apenas chegar lá e transformar, significa sempre ter que mexer nessas redes que estão por baixo da calçada. Com isso, ele está fazendo uma brincadeira com aquela expressão situacionista do Mike 68 que a gente comentou outro dia, né? Verdade. Que era um mantra de 68 e tal, ele está ironizando isso. Aqueles muros pintados que a gente mostrou na aula. era um dos muros pintados. Vazir, David. Voilà, alguns exemplos para mostrar a complexidade dos sistemas, a la folha de Faubourg ou des quartiers de pavillão ou nas cúrias do 11º arrondissement. Então, aí são algumas imagens para mostrar, tanto num sumara mais central quanto em umas áreas mais de subúrbios, de casas, qual é essa complexidade que você tem das redes por baixo das construções? Um outro ponto que eu poderia colocar também nas ideias reçadas, é que as formas e os formatos do comércio, notamment de red-chaussée, nos milhares urbãos, podem ser extremamente diferentes. Eu vou avançar. Isso é um mercado do centro de Paris. quando você olha como você olha no Brasil ou na África, etc., você vê uma animação absolutamente formidável, mas, atrás, há uma logística, uma organização e uma forma de comércio de pequena, de grande, de grande, de grande, muito dependente e muito muito onde é a guerra das placas, a luta das placas que dão nesse perspectivo. Então, ele vai mostrar também agora como você tem nesses usos dos comuns urbanos, das praças, etc., uma grande variedade. Então, ele pega, por exemplo, se você pegar uma praça de mercado, como pensando aqui no Brasil, mesmo o que ele viu na África, como você tem vários tamanhos de comércios muito animados e em que esses comércios se interrelacionam e que você acaba tendo também uma guerra de lugares para poder ocupar aquele espaço. Por exemplo, isso é uma espécie de exemplo arquétipico de uma rua parisiana onde você tem formas e formatos de comércio extremamente diferentes. E, souvent, nos projetos urbais ou nos projetos de aménageamento, os operadores, os aménageiros tentam impôs de regras enormes de forma e de forma de comércio que não correspondem à realidade que podemos observar até que puxemos uma porta ao longo de uma rua ativa. Ele diz que aqui é um exemplo como um arquétipo de uma rua comercial em Paris, em que você tem formatos comerciais completamente diferentes uns dos outros e que, muitas vezes, aqueles que vão fazer a urbanização, a intervenção urbana, eles tentam impor regras sobre as formas e os formatos desse comércio que, na verdade, não correspondem em nada à realidade, uma vez que você se adentra a um espaço mais comercial e você percebe que as dinâmicas são completamente diferentes daquilo que tentou ser imposto. Então, por exemplo, aqui, são os operadores de telefone imóvel, eles têm uma boutique standard, quase que faz um quinzenas de m², um quinzenas de m², uma blanchissaria automática, ela faz um trentas de m², mas você pode também ter superhetes que fazem até 50 metros de longo sobre o dimensionado. Então, ele está mostrando essa diversidade, na primeira e segunda foto em cima são lojinhas de celular, que vendem chips e celulares usados, celulares novos, independentes, que têm 10 metros quadrados, minúsculas, na foto de baixo você tem uma lavanderia, então são áreas que têm 20 metros quadrados, mais espaçosas, mas você tem também mini-mercados, que nem a da direita que ele mostrou, que já tem 500 metros quadrados, 50 por 10. E se, por exemplo, isso é sorti das études sobre o Maroc, você vê como são combinadas de pequenas 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 que fazem um combinado que passam de uma pequena 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 com um pequena para o conversão a dois, três, quatro celulares associadas. ele está mostrando, a partir do exemplo do Sucs, de Rabá, no Marrocos, aquele mercado típico que você tem lá, como você tem uma diversidade, uma multitude de células de tamanhos variados e que nem sempre são independentes, muitas vezes elas se interconectam e uma célula vai juntando, você pode ter desde uma até várias e até espaços muito maiores, às vezes você passa na frente de uma achando que é um negocinho, quando você entra dentro você vai vendo que elas vão se interligando e vão sendo muito maiores uma rede de células de comércio. E lá voilà des petits relevés que montam, por exemplo, como, notamment nas cinco que estão aqui, isso é, por exemplo, como se se adaptam sob os imóveis dos super-haves comerciales do quartier. E lá você tem todas as possibilidades, uma espécie de coordenação dimensionnelle que vai de todas as pequenas cellules até os super-marchérios. Então, é a Ana, nossa diretriz, que deve nos quitter. Eu vou-lhe remerciar de sua presença. Eu estou um pouco perdido. Eu não tenho atenção à lhe responder e eu perdido a fim. Excuse-moi, eu vou te te pedir de répéter. Eu a salvo, eu espero poder changer de mi-boi prochainement. Esperemos bientôt. Eu penso que ela já está saída. D'accord. Eu vou te mostrar 5 exemplos de pequenas surfaces comerciales que têm todas de forma torduas mas que se adaptam muito bem na realidade em colocando os mesmos produtos mas em de geométrias diferentes. Então, encore uma vez, as coisas não são exatamente as que tentamos normar. E lá, por exemplo, você tem todas as pequenas células para um supermarché de variáveis de forma comercial. Então, ele mostra sempre o mesmo exemplo dos sucos de rabá como diferentes células que, inclusive, têm formas completamente diferentes, geometrias diferentes de plantas e tal, acabam servindo para uma mesma coisa. Então, como você tem uma adaptação e que, muitas vezes, aquilo que se projetou não corresponde efetivamente ao... Quer dizer, o uso não precisa ser formatado por aqueles projetos. E aí, à direita, ele mostra como você vai ter uma variedade que sai da pequena coisinha de 10 metros quadrados até um supermercado cinza ali, gigante, num espaço muito próximo. Voilà. Eu vou revenir, isso é um aspecto de parenthésia, não devem ser exatamente lá, mas sobre o que Isabela expliquiu antes, sobre as transformações que se passam à Paris en ce momento e que mostram que as coisas que eu disse tudo a lheu, que as coisas não são eternas, que talvez a menos besoin do trottoir também, trottoir geren diferente, mas também menos de trottoir. Isso é o que podemos constater, essas espécies de conteterrasse que são concididas por a cidade, que ressemblam um pouco as imagens de Western que você conhece. Então, ele está voltando um pouco a que Isabela estava falando sobre esses novos usos, então, como você tem transformações hoje em Paris que, na verdade, mostram que as mudanças estão ocorrendo e que até permite perguntar se a gente vai precisar das calçadas. Então, ele estava mostrando a autorização de novos restaurantes na foto anterior em Paris, como se lembram até os salões do Velho Oeste, essas novas ocupações que estão ocorrendo em Paris. E, então, o que é no debate, é uma ilustração de um escenário de transformação de um certo número de ruas ativas em ruas residenciais ou em ruas enteis piétonnias. É que, lá, é a rua de hoje, com as placas de parquing, é a rua Covid com as de conteterrasse que foram construídas e que, elas-mêmes, se construíram de mais em plus, voire de lojas abritas e que, vão se transformar em ruas plantas sem voiture porque, as 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 ruas sem voiture e então, se deviam ruas vertes para falar ele está mostrando um pouco a evolução que ele estava falando em Paris, como você vai tendo a passagem de uma rua de carro para uma rua ativa, onde você tem um comércio muito ativo no térreo, para uma rua simplesmente peatonal e para pedestres. ele vai mostrando como você tem primeiro a rua do carro depois a rua Covid que é essa segunda onde você está tendo autorização desses parklets e dessas ocupação das calçadas pelos restaurantes para eles poderem continuar funcionando e que eventualmente isso vai redundar numa rua que depois não vai nem mais precisar passar o carro porque eles já não estão mais podendo estacionar e que de repente vai se tornar uma rua para pedestres para bicicletas ou uma rua plantada com árvores. Então é essa evolução que ele está querendo mostrar. Então, eu vou voltar à questão do Redville, a partir de suas reflexões sobre, por exemplo, os formatos ou a taia da profondeira das coisas. Eu penso que se nós queremos se perguntar em mesmo tempo da voarie, em mesmo tempo do trottoir ou não do trottoir e da profondeira do que é construído, ele deve se construir de categorias. É um pouco uma questão de métodos, de comparatismo. Então, o que nós tentamos fazer é construir de categorias a partir de nossas observações. Então, ele disse que, voltando um pouco a essa questão dessas diferentes faixas e diferentes do viário para a calçada, para o comercial, para a frente do lote, e as diferentes profundidades que podem existir, como é que isso funciona, ele disse que é importante tentar construir um método de aproximação de projeto para tentar, a partir da observação, definir algumas categorias de trabalho e de análise. Então, isso é um do grande peintre Werber que se chama Laruel e que, em mesmo tempo, Laruel, é para o passage que é lá, que é profundo, que é a uma a cor, mas eu l'aime muito porque ela permite illustrar três catégórias presque dentro de uma única imagem. Uma catégorie que eu chamo passante, é a dizer, você passe sobre o trottoir e não há um rapport muito evident com o uma catégorie poreosa que é que é a dame que é no seu que corresponde mais a par exemplo que explique Soraya sobre Aminaba e uma catégorie profonde que é que corresponde mais a des camis que vão vers des passagens ou que vão vers des cours Então, mesma imagem você pode construir três catégories importantes passantes poreuses e profondes Então, ele aqui está usando esse quadro do Johannes Werner que é um quadro que ele gosta muito se chama Arruela de 1657 em que ele gosta porque mostra exatamente três categorias que ele acha muito importantes para esse método de interpretação do terra urbano Então, a primeira é o que ele chama da categoria passante de passagem que é essa porta da esquerda que é você passa na rua sem ter muita relação em relação à frente do prédio em relação à frente do lote você tem uma segunda que é da direita que é daquela senhora que está na porta que é o que ele chama de uma categoria porosa que é você passa você tem uma relação de uma certa porosidade da rua em relação àquele lote privado e você tem a categoria profunda que é essa do meio em que você entrevê um acesso transversal profundo que vai para o pátio que vai lá para trás e ele acha legal porque esse quadro resume essas três categorias que ele acha importantes passante porosa e profunda Então ele diz que na verdade ele acha fundamental que sem esse ferramental analítico ele acha que a gente vai continuar tentando fazer cidade usando cenários os cenários da moda que na verdade podem ser cenários que têm um apelo de moda mas que na verdade não estão entendendo as questões estruturais de uso etc. que tem por trás Então aqui como se dão essas categorias passante porosa e profunda na compreensão das dinâmicas da cidade Ville passante em que você tem uma entrada no comércio e a da direita era profunda que você vê o pátio lá para trás Então podemos rajouter uma 4ª catégorie que você conhece bem que são os pilotos é quando o espaço é entièrement liberado para grandes espaços públicos então isso vai dos espaços majeiros de São Paulo mas aqui sous os métros aqui sous as autoroutes as 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 aqui sous as 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 pilotos Então ele disse que daria você reviu a sua foto ele está mostrando que tem que ele adicionaria uma outra categoria que é a categoria dos pilotos que permite trabalhar o terrio livre desde situações de terrios livres marcantes públicos como esses de São Paulo do MASP ou do Ibirapuera da Marquise mas também outros baixos de casa ou baixos de viadutos baixos de estações de metrô e que ele acha que essa é uma outra categoria de um tipo de terra que precisa ser incorporada como método de análise Então essa é uma pequena étude que deveria apresentar meu amigo de Singapur é uma étude que eles fizeram sobre os pilotos ou grandes barras de logements em Singapur como espaço de jogo de convívio para ficar lugar de esporte e como você tem portanto o aproveitamento Lembrem-se que eu mostrei para vocês na minha aula os pilotos do Parque do Gato sendo usados como espaço de assembleia e espaço de jogos Eu lhe disse que eu mostrei um projeto de logement social em São Paulo que havia pilotos que eram difíceis de meter em place porque o governo não queria E eu lhe mostrei fotos de esses pilotos que foram usados aqui em São Paulo justamente para uma assembleia de habitantes para um jogo de cartas etc. Um pouco a mesma coisa D'accord Olha, alguns exemplos de vila profunda Então, há uma coisa interessante que eu vi em algumas de vila europeia são que são que são que são que são que recuperam vários cursos e que conectem entre eles para fazer formos de galerias comerciales que não sejam como os grandes maul que são 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 o desenho não é muito eficaz para mostrar mas você passa desde o hotel de vila à la mairie de Paris a través do bazar do hotel de vila e lá você passa de cor em cor até o bâtiment reflet por um de vila então ele está mostrando como exemplo de cidade profunda de terras profundos a ideia de que está sendo utilizada muito agora por empreendedores em Paris de você recuperar esses pátios internos e fazer conectando eles para você fazer uma circulação meio de galerias que vai criando um novo espaço de comércio diferente do shopping center que é uma que vai entrando dentro e permite que você saia de uma rua ali embaixo do hotel de vila até um prédio ali na frente feito pelo Rainculas por meio dessas galerias que são galerias comerciais e pátios eu acho que é uma reforma da galeria Lafayette antiga é o antigo é o antigo galeria Lafayette é o bazar de l'hotel de vila bazar de l'hotel de vila BHV não é a galeria Lafayette ou BHV mas é o grupo Lafayette que é proprietário é por isso é o grupo Lafayette é o grupo Lafayette é um bom exemplo feito por os arquitetos Herzog Herzog e Deberon à Munique isso se chama os cinco curs que são cursos comandados que de vez em quando prenham a luz do dia fazem patios ou fazem galerias com formas particulares é um bom exemplo de vila profunda que permite à la fois passante e profunda que permite a la fois de atravessar diversos ilos e de fabricar de cursos de patios em mesmo tempo então aí ele mostra um projeto do Herzog e do Meuron que está escrito ali Furfhof vocês podem procurar Furfhof em Munique que junta cinco pátios de comércio e tal e que vão sendo ligados uns aos outros fazendo uma mistura de profundidade e de passagem permitindo que eles recebam luzes diferentes durante o dia que eles tenham ambientações bastante variadas um outro exemplo a Santiago do Chile de seus cursos restruturados outro exemplo no Chile dessas áreas partes reestruturadas todos os dias para dizer que il faut réfléchir sobre esses lieux tels que eles são produzidos actuellement e ver como é que se pode en fazer outra coisa aqui por exemplo uma Invenção em Bretão relativamente recente consiste a colocar um canivão para recuperar os e os os marcham aqui voire se garam aqui então não a mais a pretensão de fazer trottoir aqui en revanche é só de asfalt um pouco para tudo isso são as questões no qual poucos não fazem projetos nisso ou é muito massivamente o que se faz então eu vou vir agora ele falou que até agora ele estava mostrando muito Paris área central mas ele mesmo disse que também não dá para ficar é o mais tradicional mas a gente não pode só olhar para essas áreas centrais e nem usá-las como exemplo e que por exemplo na França o que mais se constrói hoje é onde mais se constrói é nas áreas chamadas periurbanas nas áreas que eles chamam pavillonaires que são de subúrbios de casas unifamiliares como essas tipicamente essa foto que vocês estão vendo aí em que os espaços públicos das vias na verdade são ruas apenas para a pessoa chegar de carro e estacionar então ele dá alguns exemplos tu peux passar lá suivantes aqui ele mostra em cima à esquerda como na na Bretanha um exemplo que fizeram uma drenagem no meio da rua permitindo uma rua que não precisa mais de calçada porque a drenagem organiza as pessoas andam pelo lado menor à esquerda dos carros passam pela direita de repente a calçada sumiu quando que ali embaixo à direita passaram uma espécie de um asfalto genérico que não define nada então ele diz que isso é o que mais está se fazendo hoje no território francês é o que mais deseja reflexões que não são feitas por exemplo a pergunta clássica tem que se deixar o carro precisa mesmo levar o carro para dentro da casa dá para se fazer um estacionamento que as pessoas deixem o carro perto um pouco longe afastado para poder usar diferentemente esses espaços então voilà isso é são paisagens com ou sem trottoir ou des faux trottoirs e que são que que foi problémáticos segundo sujet très important c'est les grandes aires de commerce les grandes aires commerciales qui ne são plus lá des faux trottoirs ou des vrais faux trottoirs mas que são das grandes surfaces de parking a plupart do tempo isso pode ser estacion serviço é é de super marcher isso pode ser de jogo de retornamento e todos esses ensembles que posem muitos problemas de o que começam a se poser na france é a impermeabilização dos sols podemos fazer tantos sols para guardar as caras em surface impermeabilisada então aqui ele queria trazer um novo outra problemática não nova que é a problemática das grandes áreas de estacionamento gigantescas que estão em torno de que não tem nem falsa calçada nem verdadeira falsa calçada e é um espaço para o carro mesmo que você anda no meio deles são áreas gigantescas que estão destinadas a supermercados áreas de jogos etc e que colocam a problemática da impermeabilização quer dizer dá para se fazer uma impermeabilização tão generalizada do solo com essas áreas de estacionamento durante a semana do nosso comercio de sábado olha a coisa a sens agora há uma oportunidade com uma proposta que é uma boate com des parkings todo ao todo muito classico não podemos não com o o desenvolvimento do e-commerce reaménager esses environs pensamos que uma parte do trafic e do stationamento que pode se passar de forma mais passante que em voiture, em grandes áreas de parque. Então, aí é um exemplo de uma proposta, de uma área em que eles mostram como essa da esquerda, que é a tradicional, com a área de estacionamento, se justamente com essas novas formas de você fazer aquele entrega rápido, o drive-thru que você pega, por causa do e-commerce e tudo mais, se não teria justamente possibilidade de se trabalhar com novas formas de uso desses espaços, que sejam espaços mais passantes, mais cuidadosos, sem precisar fazer essa ênfase enorme ao estacionamento impermeabilizado de carros. Voilà. Para concluir, eu acho que se você quiser tentar renovar as questões do projeto urbano, especialmente as escolas de arquitetura, a meu amigo, têm um grande papel a jogar, como souvent em esses novos ciclos, tem que se perguntar duas questões. A urbanismo fundada sobre os itinérios e a questão da rede de vila, que eu tentei de fabricar algumas catégórias e alguns outils. Então, para concluir, quer dizer, caminhando para essa discussão dele sobre o direito, o projeto de cidade, ele estabelece, quer dizer, primeiro essa discussão sobre os terres urbanos, que ele já colocou aqui os princípios, mas também a possibilidade de uma urbanização fundada sobre a questão das lógicas dessas circulações. Então, a meu amigo, o primeiro ponto, é que ao invés de pensar, de forma bastante funcionalista, por um cerco de acessibilidade, como são, por exemplo, as pessoas que fazem as gares, eles dizem, eu vou colocar a gares lá, e depois, eles vão virar, 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 eles, etc. Então, ele está dizendo que, na verdade, essa urbanização fundada mais sobre os itinerários poderia, por exemplo, substituir a lógica de você fazer aqueles cálculos via diâmetros, circunferências e diâmetros de deslocamento, que é, por exemplo, que se usa muito aqui no Brasil também, para fazer o distanciamento de estações de metrô, de estações de trem. Ah, há tantos metros que a pessoa pode andar, é o convencional, você faz uma distância concêntrica em relação à estação. Ele diz, na verdade, seria muito melhor trazer um olhar não sobre essa circunferência, mas sobre os itinerários. Quais são os itinerários que você faz de tal forma você ter um conforto, né, do espaço público? Ou seja, o que a pessoa faz e por onde ela passa para andar esses 400 metros, esses 300 metros? E como é que, de repente, isso pode ser mais interessante para ela fazer isso a pé ou de bicicleta, por causa desse itinerário mais qualificado do que fazer pegando o carro? E a segunda questão, então, des itinerários, é muito importante de compreender os itinerários e de se meter nos melhores itinerários e, a esse momento, de investir em um espaço público de forma eficaz e útil. E a segunda questão, é a famosa questão das raiz de vila, é a-t-a-dire como é fazer para não ter as raiz de choque fermer das entradas de parque, que não seja que das entradas de parque ou das sistemas de seguridade? Então, ele diz que o desafio é se colocar nesses itinerários, tentar se projetar nesses itinerários para entender quais são os melhores, quais são os mais qualificados, e também trazer e como é que os investimentos públicos podem se dar de maneira muito mais eficaz construindo esses itinerários, pensando também naquela questão que ele já tinha falado, desses terras urbanos, deles não serem opacos, deles não serem não transponíveis, mas eles poderem ter fruição urbana e se pensar como é que eles podem ter portanto essa permeabilidade necessária. e, evidentemente, isso não é bem, mas é bem. para terminar, alguns problemas de representação que interessam normalmente os arquitetos. o document que fascina um pouco todo o mundo, não apenas os arquitetos, é esse famoso plan de Rome que você vê à gauche, que é o plano de Noli. Noli, é o autor de esse plano que foi feita em 1748, que foi feita em 1748, que foi feita em evidência, é por isso que, é que, evidentemente, ele nos interessa, é o plano completo de Noli, onde há também que a pariférica é representada. Mas, souvent, o mostra, o comtéon, a place Navon, mas, 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 ele fascina, porque, justamente, ele representou o rez-de-chausse de um determinado de bátimento que ele selecionou, que são os palais, os igleses, que interessam também os turistas de l'époque. E, então, mas, é um plano que a muito fascinou College City, Venturi, e bem d'autres jusqu'à hoje. E, então, a questão de hoje, é como é que fazemos um Noli 2.0 agora? Então, ele disse que queria terminar discutindo um pouco a questão das representações, que, para nós, arquitetos, é uma coisa importante, retomando um pouco esse plano tradicional do contraste, que é chamado o plano do Noli, de 1748, esse negócio do contraste preto no branco, vazios e cheios, e que fascina muito, desde então, os arquitetos por essa capacidade de mostrar muito claramente os espaços cheios e vazios, no caso do plano dele, porque ele também mostra alguns térreos, de alguns edifícios históricos, igrejas, palácios, tal, que interessam para os turistas, e que isso fascina todo mundo, fascinou os arquitetos, o Venturi, enfim, até hoje, todo mundo usa muito, mas que talvez a gente tivesse um momento de pensar como é que a gente poderia ter uma metodologia Noli 2.0 para reproduzir e mostrar isso hoje em dia como um instrumento mais eficaz. E então a questão é como representar a cidade outra maneira que vista em cima com um plano de massa, mas plutôt a cidade vista em baixo, vista em baixo, vista dos usos da prática coletiva da cidade. Então na verdade, o que ele diz que o que interessa o desafio é tentar pensar como representar a cidade de outra forma que vista de cima, num plano de massas, num voo aéreo, mas tentar justamente representar a cidade pelos seus usos, pelas suas práticas coletivas, vista de baixo, não vista de cima. É um sujeito que interessa muito asiaticos, japonais e chinois. À direita, são quatro imagens de um concurso feito por japonais onde eles tentam de representar os interiores e os extériores em mesmo tempo. Então ele diz que esse é um tema que interessa muito nos países asiáticos, na China, no Japão, notadamente, que ele mostra aqui à direita justamente um concurso no Japão que tenta criar formas de representação que mostrem o que acontece dentro e fora ao mesmo tempo. eu vou avançar. dessas representações à esquerda, o Venturi para Las Vegas e à direita, o College City de 1978, também que representa essas densidades, esses contrastes entre vazios e cheios que a gente usa muito, de fato. uma das imagens isso é uma das imagens muito anciãs, à esquerda, ao início, antes de que a gente maitriza da perspectiva, representava muito a das imagens de geometria se representava ao mesmo tempo, quer dizer, a planta e ao mesmo tempo fachadas, de tal forma que você conseguia ler a planta e ler também o tridimensional. E duas imagens d'anglais, eu acho, de Paulson Wilson e de Paolo Vigano, que tem também muitos essais de essa representação um pouco híbrida. E as duas imagens da direita são imagens mais recentes, uma do inglês, Boas e Wilson, e a da direita, do Paulo Vigano, representando... Paola, Paola. Ah, Paola Vigano. Eu não consigo ler nada aqui, mas, enfim, tentando fazer representações um pouco híbridas, que tentem recuperar mais coisas e mais informações. Era companheira do Bernardo Seck, Paulo Vigano. Ah, tá. Exato, exato. E isso, são representações dos chinois que fazem espécies de bandes de ciné, mas também de projetos... Eu fui lá há 3 ou 4 anos para os júris da época chinoa, onde eu me percebi que havia muitos melhores estudantes que tentavam representar à la fois os extériores e os intériores. e aí uns desenhos chineses, né, que ele diz que tentam fazer também essa ideia de outras formas de representação, ele foi em umas bancas de tese lá na China e ele percebeu que tem muitos estudantes, melhores estudantes, tentam representar e desenhar coisas que mostrem ao mesmo tempo o interior e o exterior, né, que tentam ter essa representação mais rica, né, dos dois aspectos. Isso são os famosos desenhos da agência Sana'a, no Japão. Os famosos desenhos do escritório Sana'a, no Japão, né? Isso são as referências indígenas, também. Eles viram há muito tempo, eles tentam representar as coisas em mélangeando o plano e as façadas, as livrações. Então, aí também desenhos indianos, muito antigos, ele diz que os indianos também, há muito tempo, tentam fazer essas representações bitridimensionais, né, que representam a planta e ao mesmo tempo a fachada. Alors, por terminer vraiment, eu vou revenir sur o sujeito do numérique, com as representações do numérique. Então, isso são os repéragens... ...des zones d'attractivité. ...des zones d'attractivité, selon Google Maps. Então, em fato, se os comerciais respondem à Google, às demandas de Google, eles são inscritos na carte. Então, como disse Isabelle, em referência à l'article de Vraiment, Vraiment, Google é em train de fazer quase o no lead 2.0. Ele é em train de rentrer em um certo número de lugares, cartografar e selecionar sobre os critérios consumidores. Então, ele diz que agora, chegando para concluir, na questão da representação numérica, digital, e isso aí, por exemplo, é o Google Map, mostrando como eles colocam os pontos de interesse comercial à medida que os comerciantes respondem a eles e, então, são inseridos. E como, dessa maneira, a Google está fazendo uma espécie de um plano no lead 2.0, mas motivado muito mais por uma relação comercial, privada, de que eles estabeleçam quais são os interesses que eles acham bons colocar. Um pequeno exemplo, um estudante que fez isso há dois ou três anos, ele fez o parcours da Place da República até o Hôtel de Ville, à Paris. Ele comparou, ele não conhecia bem a Paris, ele comparou o que ele fez esse parcours, em seguindo as ruas e os poussins, ele guardou o que ele interessou, e, então, ele guardou o que ele dizia o seu Google Map. E, então, você tem dois cartes muito diferentes, as de sua sensibilidade, digamos, de monumentos ou de estacionais de métro ou de coisas que ele interessam, e, depois, o que ele é repéu por Google Map de forma sélectiva sobre os critérios de atração comercial, principalmente. Isso é muito legal, ele está mostrando um trabalho de um aluno dele, de uns dois anos atrás, que não era de Paris, e ele fez um trajeto a partir de uma praça da República até o Hôtel de Ville, que é a prefeitura ali de Paris, e ele foi andando e ele foi observando o que ele, o que chamava a atenção dele, o que ele observava e que achava interessante, monumentos, coisas no caminho, e, ao mesmo tempo, ele ia vendo no Google o que o Google mandava ele ver. E aí ele fez esses dois mapas que vocês viram antes, que mostravam o trajeto dele com os interesses dele e o trajeto da Google, que é muito diferente. Então, isso é um documento que são já registrados. por exemplo, agora, nós estamos tentando fazer alguns sujets de aplicación, isso é um quartier que faz um projeto que estamos fazendo em Afrique onde nós estamos tentando fazer tudo sobre pilotos, por exemplo, por razões climáticas. Então, isso dá um plano de Redville, por exemplo, sobre os princípios pilotos, isso pode dar, isso pode dar, eu espero, um choço do seu jornal. Você usa o Afrique? Isso é o Afrique, sim. O M.U. O Gabão. Ah, o Gabão. Isso ele está mostrando já mais umas coisas mais aplicadas e aí é um projeto que eles estão fazendo no Gabão, na África, em que eles fizeram por razões climáticas, tal, tudo sobre pilotos. Então, como é que dá o desenho de um térreo urbano todo sobre pilotos? A M.U. J'en avais remis um pouco lá-dessus. Eu acho que ela havia preparado alguma coisa eventualmente sobre essa questão-lá. E aí, seria bem que o São Paulo fale. João fala muito e muito bem, mas talvez talvez os outros falem. Você pode deixar os nossos alunos e Guilherme. Eu traduz. Eu sou o traduidor. Eu me parece que Hugo fez uma pergunta por escrito. Ele me pergunta, David, mas também a Isabel, eu acho que a pergunta se faz o trottoir, o urbanismo de Dalle moderna é o novo Eldorado? Eu gostaria de responder não, porque não tem relação com a voz. Eu acho que a focação no trottoir permite a questão da circulação um pouco de lado. e, portanto, há um espaço de interface entre o que é mobile e o que não é... Então, o urbanismo de Dalle me parece muito desconectado do rapport com as façadas, notamment, e com os imeubles. Estava respondendo a sua pergunta, Hugo, sobre se com essa ideia de que as calçadas se tornaram raras, se aquele urbanismo que mostrei na minha aula, que desenho que mostrei para vocês, aquelas lajes que fazem que sobem o terra, se isso seria o nosso novo Eldorado? E a Isabel responde que não, porque ela acha que, na verdade, se perde a relação com o fluxo, com o carro, é importantíssimo, por exemplo, para o e-commerce, para as entregas e tudo mais. E quando você sobe tudo para cima, você perde essa ligação justamente com a conectividade, que é o que dá o valor que ela mostrou para a calçada que está no terra. Agora, o David abriu um pouco a palavra para a gente fazer um pequeno debate sobre essas questões, um pouco com o olhar atual do Covid, da pandemia e tal, ele queria ouvir um pouco mais, tanto o Caldana, o Guilherme, se os alunos e alunas quiserem aí fazer. Ela tem também, acho que, alguma coisa para falar sobre, a partir das discussões dela de Beirute, ela preparou alguma coisa, se tiver ou se ela parler, eu já estou para agora, um novo, um pequeno debate, ela falou, eu vou lever a mão, levanto a mão e a gente vai organizando. Eu só traduzo, mas eu vou distribuir. Não, eu queria só fazer uma pergunta, Isabel, porque há algo que pode me derrubar nas suas perguntas, nas suas razões, a partir do momento que esse trottoir é utilizado por esses utilizadores inattendos, novos, te perguntas da questão da gratuidade de esse serviço. e, 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 utilizadores, eles são, em fato, como n'importe que na cidade que tem a direito de utilizar esse espaço público gratuitamente, por definição, porque, por definição, ele é gratuito. Então, por que, se perguntariam a questão de fazer pagar esse uso, porque, por definição, é gratuito de espaço público? para, Há duas razões. A primeira razão, é que, na realidade, quando a gente diz que o espaço público é gratuito, em fato, é um idioma de linguagem, no sentido, ele é gratuito para os usuários habitantes, passagers, mas não é gratuito, já, por exemplo, para os cafés ou os restaurantes que devem pagar uma redevance de ocupação do domingo público para as terrasas. Mas, sobretudo, a ideia, é de dizer que os usuários que eu falo, são operadores econômicos que provoquem des externalidades negativas, que têm um impacto negativo, em termos de poluição, por exemplo, em termos de embouteillagem, todos os operadores de logística que vêm livrar nas ruas e no trottoir provocam esses embouteillagens, parei, por exemplo, os operadores de VTC. E aí, isso também se pergunta do combate, enfim, do match, mas isso se pergunta, entre a economia local e a economia de essas plataformas e-commerce que não fazem viver os tis urbos. Or, eu repens a frase de um urbanista americano que se chama Otony Townsend, que diz que, finalmente, o trottoir pode ser considerado como o quai de descargação de essas plataformas do e-commerce mundial. E então, a partir do momento onde, um, ela l'utilize para uma atividade econômica e que ela ganha de dinheiro lá-dessus, não há por razão que ela não pegue a essa ressource clé. A fortiori, quando a considerado, ou se considerado, que os effets de essas plataformas sobre as ruas são negativos. Agora, tudo isso é um eminente politicamente, ao sentido que eles engajam uma visão sobre o que é necessário ou não. Mas, se considerado que há de desfets indésiráveis de essas plataformas numérias mundiales sobre a habitabilidade das vielleicht. Então, a taxação, que o fato de fazer pagar essas ressurses, é a a forma a ideia de dizer que não tem razão que essa valor seja captada por os operadores econômicos privados, mais que por as aspectos locais e, de outro lado, que é um modo de les regulação se considerar que os E os desafios são negativos. Sim, muito obrigado. E a partir do momento... Ah, perdão. Eu ouvi que nós estávamos diferentes. Não, aqui a Ala perguntou, ela queria saber um pouco mais sobre o porquê da questão de usar o espaço da calçada gratuitamente ou não. E essa discussão se deve ser cobrada ou não deve ser cobrada. E aí a Isabela fala, olha, na verdade, a questão é que o espaço, ele é gratuito, a definição que o espaço público é gratuito é muito clara para quem usa, para o usuário do espaço público. Mas, na verdade, por exemplo, quem tem cafés com mesas na calçada, paga uma taxa para a prefeitura. Então, esse espaço público nem sempre é gratuito para quem se utiliza dele como uma forma de ganhar dinheiro. Então, ela diz que a partir daí, esses novos usuários são operados por operadores econômicos que, às vezes, trazem prejuízos urbanos. Por exemplo, a e-commerce e entregas rendem mais tráfego e, portanto, mais poluição. Então, existe uma alavanca possível de você fazer uma taxação a partir do momento... Ela citou um urbanista americano, Anthony Thompson, que diz que as calçadas são os verdadeiros cais de trens, antigamente, do novo e-commerce. E que, na verdade, se eles têm efeitos negativos, você passa a ter uma justificativa, tanto para taxar, quanto para fazer uma regulação maior desse uso. Bora. Obrigada. 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 A partir do momento que você faz pagar alguma coisa, a partir do momento que você faz pagar alguma coisa, os caras pessoas preem possesión do o que eles pagam? Então, há um efeito pervers, a partir do momento que você faz pagar o usado do trottoir, isso se torne um direito? Não necessariamente. Tudo isso, isso que se posa muitas questões sobre o respeito, por exemplo, das convenções de ocupação do domínio público. Mas se eu não respondo à toda a questão, mas para dizer que hoje, a questão, é justamente, em termos de respeito do direito, não é a questão de ocupação, é o que eles chamam ao Canadá, aos Estados Unidos, o curb kiss. É o fato que, na realidade, esses operadores de logística ou de mobilidade, eles não ocupam de maneira durable o trottoir, mas não fazem que deposar. Ou isso é muito difícil, de fazer pagar uma ocupação muito boa. Mas, eu sei que o sujeito põe muitas questões, mas eu acho que seria um pouco essa ideia, que, tudo à l'heure, David parlai das ideias do sul, então, ele deve se separar. Um outro elemento de resposta, é justamente essa ideia da gratuita de espaço público. Eu sei bem que o sujeito põe muitas questões e que é um pouco ouvir uma boate de pandora, mas que, em mesmo tempo, refermer o sujeito, é passar a cota, justamente, do fato que, hoje, essa valoridade do trottoir, porque eu faço a hipótese que, encore uma vez, é o lugar que tem mais de valoridade da cidade, essa valoridade do trottoir, hoje, ela é completamente préoptada por esses actores que podemos considerar que provoquem des effets indésiráveis. E, outro elemento, é também de dizer que a gratuidade mudou de nature com o numérico. A gratuidade tradicional da cidade, foi uma gratuidade fundada por um pouco usado e contribuável. Foi gratuito para o usado, foi gratuito para o habitante que circule sobre o trottoir, porque foi pagado pelo contribuável. Então, é um escolha político de dizer que é normal que seja o contribuável local que pegue. Em revanche, a gratuidade do numérico, agora, é um outro assunto, mas que as plataformas como Amazon utilizam a gratuidade, porque a livração é gratuita, Google Maps, é um outro assunto, mas que utiliza o armamento da gratuidade para, justamente, serão incontournável. A gratuidade do numérico, ela não é muito fundada sobre o custo contribuável usado, ela é fundada sobre o novo modelo econômico, justamente, de essas plataformas, que fazem que elas têm duas faces. Por exemplo, Google Maps tem a a face dos habitantes que utilizam Google Maps, e depois, eles têm duas outras faces. Eles têm a face dos comerciais, como disse David, que vão pagar para poder colocar o mercado de mercado na carte, e eles têm, eventualmente, também a face dos anuncios publicitários que pagam. Or, o interesse de esses modéles bifas ou multifas, é justamente de render algumas faces gratuitas para fazer vener as outras faces. C'est também o modelo da boite de noite, que é um modelo bifas, onde, em fato, a intérêt a ter vindo de filhos, e, então, a rendu a boite de noite gratuito para as filhas, para fazer vener as garçons, em fato. Então, é um pouco esse modelo lá, onde, de repente, a gratuidade devient uma estratégia comercial, e isso não é mais um choque político. Então, esses dois niveis de resposta, é de dizer, atenção, eu tenho muito interpelado, eu tenho muito interpelado, eu tenho reflexão sobre essa questão de gratuidade de la vida. Eu tenho muito interpelado pelo livro de Léonie Venn, que era o patron da FNAC. A FNAC, era um grande grande ensaio de livros e de discos. E isso se chamava, é um livro que foi lançado em 2007, então, o numérico já saiu a saído a industria do livro e do discos. Em 2007, isso é o ano de iPhone, por ailleurs. E ele dizia que o título do livro, era a Gratuité, cê-lo-vol. Para mostrar que essa gratuidade, em realidade, ela era possível para os acheteiros de livros ou de discos, mas que ela se fazia ao detrimento dos autores e editores, em fato. E, justamente, eu tenho um pouco interpelado, porque, já, David dizia, os espaços públicos, por princípio, e, seus livros d'accédois, em fato. Mas, cê-lo, de mostrar também, enfim, eu vejo dois sujets, cê-lo, de gratuidade, a questão, o que é que eles fazem de essa gratuidade? Que é o modelo que está ali? E, a gratuidade não é forçada, em fato, enfim, tem atenção, mas, e, de outra parte, de outra parte, ele me parece que as vezes se separam de seu principal gizmo de valeu ao profit de esta plataforma do numérico que menace, finalmente, o tessão urbano tradicional, se a gente considera que isso é uma menace. João vai conseguir transmitir. Vamos lá, vamos lá. O que acontece, porque, na verdade, a partir do momento que você paga, você não está, isso não viraria um direito, acabam interferindo nessas relações de que o pagamento torna um direito e tal. e a Isabela responde falando assim, olha, na verdade, a questão não é tanto sobre a ocupação, mas sobre o fato de que até eles não ocupam diretamente, o pessoal do comércio digital, não ocupa diretamente esse espaço. Quer dizer, na verdade, eles usam de maneira muito rápida, às vezes, só para pegar e retomar. Então, você conseguir fechar a questão de como é que você vai aproveitar esse valor, não perder esse valor, mas, ao mesmo tempo, conseguir, vamos dizer, capturar esse valor é a grande discussão. Ela disse que, antigamente, a gratuidade era muito óbvia, porque a gratuidade entre o público, entre o poder público, que oferecia gratuidade para o usuário, no sentido que o usuário pagava os impostos. Então, quer dizer, a relação era eu pago os impostos, logo eu posso usar gratuitamente do espaço público, e, na verdade, eu já estou sendo cobrado por isso. Mas que a relação do numérico, ela não pode se utilizar do mesmo princípio, embora ela queira se utilizar do mesmo princípio. E que os novos modelos econômicos que surgiram, eles trabalham com outras lógicas. Então, por exemplo, eu usou o Google Maps. O Google Maps, ele trabalha com múltiplos usuários, múltiplos faces. Então, tem um usuário que usa o Google Maps, que somos nós para ir para tal lugar. Tem usuário que são os comerciantes que se inscrevem, pagam uma taxinha para o comércio deles aparecer no Google Maps. E tem os anunciantes que pagam caríssimo para ter anúncios, para eles terem realmente ali inseridos em lugares chaves o nome deles. Ela falou, algumas, portanto, gratuidades servem até, eles podem até tornar gratuito o Google Maps para nós, usuários, para atrair os que pagam das outras formas. Então, ela fala a gratuidade, que antes era uma relação muito simples, entre o direito do usuário, porque ele paga imposto, ele vai poder usar gratuitamente. Hoje em dia, a gratuidade é usada como uma estratégia comercial. Então, ela diz, na verdade, ela citou um livro que o antigo dono da Finac, que a gente teve aqui, o antigo dono da Finac, ele escreveu um livro em que ele dizia que a gratuidade é o roubo, porque ele tentava mostrar como essa ideia de gratuidade que tinha em todas essas questões digitais, de acesso à música e tudo mais, era feito pelas produtoras em, vamos dizer, detrimento dos autores que perdiam dinheiro. Então, ela acha que é toda uma discussão, inclusive, sobre o conceito de gratuidade que deve ser colocado hoje em dia em questão. E há uma questão que eu gostaria de dizer que é interessante para o Brasil e para essa discussão de gratuidade. João, João, Oi, como eu vou precisar sair, infelizmente, ao Caldana? Eu vou precisar sair, infelizmente, mas tem essa pergunta aqui realmente das ruas residenciais com muros altos e tudo mais, que é muito interessante. Eu queria só fazer uma colocação rápida, um agradecimento e uma colocação rápida. O agradecimento é por esses dois dias que foram bárbaras, não é? Eu acho que, enfim, todos aproveitamos muito e vamos manter, obviamente, o andamento. Mas eu queria, eu fiz uma brincadeira no chat, algumas intervenções atrás, e falei, ah, e Paris se rende a São Paulo, sobre a questão das galerias, as passagens internas e tudo mais, obviamente, contém ironia. Mas eu queria só fazer uma relação entre essas questões que nós estamos discutindo e o nosso plano diretor atual, que vai passar ou não por uma revisão esse ano porque há um resgate de um modelo de cidade que nós tínhamos na década de 50 até a década de 60, aonde essa questão do uso do térreo, do uso da calçada, etc., etc., é protagonista. então eu queria só realmente colocar que são ciclos, mas essa discussão para nós aqui em São Paulo se torna hoje muito contemporânea, muito necessária. Você veja, a impossibilidade, a incapacidade paulistana de avançar nessa questão do uso das calçadas agora durante a pandemia foi simbólica. Nós conseguimos fazer um exemplo razoavelmente gentrificador, discutível enquanto custo, enquanto agilidade, porém positivo numa série de aspectos, enquanto se vê cidades como Paris ou mesmo Nova York, enfim, fazendo isso em profusão, não é? E nós nos apegando a algumas questões como essa, por exemplo, da privatização da calçada, de uma maneira imobilizadora. Não que a questão não seja essencial, ela é essencial, mas ela não pode necessariamente ser imobilizadora. Traduza-se, por favor. Desculpa. Bom, o que eu vou dizer é que bom, 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 vooroçoar, David, bom, bom, os cobrinhos, os alvos, bom, o que eu diriai, é que para nós, aqui em São Paulo, é muito importante essa discussão que nós estamos fazendo uma vez que nós estamos a esse momento em termos de começar a discussão do esquema direto da cidade e nós temos agora um esquema direto que fala todo o tempo de ocupação da cidade, da possibilidade de utilização privada do público, etc. Mas eles falam em teoria, mas ao momento que nós tivemos o necessidade de utilizar os raios-chausseis, por exemplo, para as atividades do Covid, nós não conseguimos. Nós fizemos um exemplo de toda a cidade, oficial, um só exemplo que foi muito, muito, muito discutido, profundo, mas enfim, uma discussão théorica, concepção, que terminou por ser uma discussão imobilizante da possibilidade de utilização dos espaços públicos, ou seja pelo público, ou seja pelo privado. Então, eu disse que esses rapportes entre as colocadas que você fez, David, e as outras, eles são muito, muito, muito importantes para São Paulo. À esse momento, uma vez que nós estamos em termos de... Enfim, de terminar essa discussão, o que nós chamamos aqui a façada ativa, que é a recuperação de uma cidade que nós havíamos há 30 anos, 40 anos, e 40 anos. E, bom, é isso. Muito bem. João, vai para que nós arrumamos a 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos. Ok, d'accord. Eu ia só fazer um comentário, que quando a gente fala de essa numerização, quando a gente fala de países como o Brésil, mas todos os países do sul, nós nos encontramos imediato face à a questão de fazer decisões de reglamentação e de política que cortem uma grande parte da população da possibilidade de acesso. Então, por exemplo, aqui, nós temos uma reglamentação sobre... como se chama o truco bleu, as cartas bleas, a zona de parking. A zona de... 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 que foram eliminadas, e as fichas em papio foram eliminadas à São Paulo, e hoje, elas são completamente numéricas. E isso faz que, no fato, que as pessoas que têm portáveis e que têm acesso à aplicação que a mairia a vendu à uma empresa para fazer, podem stationar suas boituras. Ou seja, os mais povos, hoje, eles não conseguem para stationar suas boituras. Então, isso tem um efeito imediato sobre um clivagem de acessibilidade à a cidade, social, que é bastante impressionante. Então, em plus, para acrescentar essa discussão, o fato de que, nos países, há uma enorme diferença de renda, tem esse problema por cima. Eu só estava explicando aqui que, além do mais de todas essas questões que vocês falaram, a gente, aqui em um país que nem o Brasil, a gente tem questões que, como a gente digitaliza as políticas, a gente imediatamente faz uma política de impedir o acesso. Quer dizer, aqui a Zona Azul de São Paulo foi digitalizada e, imediatamente, todo mundo que não tem celular, que não pode ter aplicativo e tudo mais, não consegue mais ter, não tem conta para fazer o pagamento no aplicativo e tal, não consegue mais estacionar o carro em Zona Azul em São Paulo porque eles aboliram o papel. Então, eu estava mostrando como essas lógicas aqui têm um efeito também muito perverso. Foi o que a Isabelle disse, que o acesso ao espaço público passa a ser controlado pelo acesso à informação ao espaço público, né? Muito bom, né? Olha só, o Heraldo Borges fez duas questões por escrito, muito boas aqui. Traduz aí, João, você que tem condições de fazer isso. Então, eu vou fazer três questões que foram feitas, e depois, você vai ver os que vão responder, como assim, vamos terminar com de boas questões. Então, o Heraldo, a demandado, o Brasil, durante a década de 70, há uma transformação na forma da construção dos edifices no lot, a dizer, a maneira como eles foram placados, do placement das construções no lot, que era um aloimento obrigatório, sobretudo, o aloimento frontal de 5 metros, justamente. Em um contexto de grande inigualidade, de um lado, e de uma preocupação esquizoflética, de questões securitárias, de l'autre, há uma colonização de esses alinhamentos que foram transformados em um alinhamento de grandes murs e de grandes coisas fortificadas. Você acha que a supression dessa obrigação dos recusos frontais e a ocupação dos recusos das atividades comerciais, que poderia ser uma solução para essa relação entre o público e o privado? É uma questão para você, eu acho, David. Depois, a segunda pergunta, como fazer para que os redes de vila nas ruas resíduas, que são realmente a maior parte, que no Brasil são ruas, ruas, de grandes murs securitários, como fazer para tentar romper essa successão de grandes murs e depois, a uma questão de Beatriz, Beatriz da Costa, que ela tem um dúvida, ela gostaria de saber sobre a ideia de uma potencial de uma disparição dos trottoiros que David a colocado. Ela pergunta um pouco se, se ela progresse a cada vez mais para não ser exclusivamente uma circulação, pois elas recebem de comportamentos de multiple usados que fazem que a circulação devine seconda, se podemos dizer, que ela pode ser substituada conceptivamente por ideia de ilos de atividade, ilos de atividade, entre os quais a circulação pode ser como consequência e não como finalidade. de prototipos para todo o resto das urbanizaciones, e, principalmente, a redistribuição privada pública. Então, a questão é, como se faz as ruas residenciais habitáveis, em rez-de-chaussée, é isso é o problema. Habitável, significa um confort, um confortável, que não a a voiture sob a fenêtre, que não a o voleiro que entra por a fenêtre, etc. Então, uma das primeiras consequências, é de entrar, desde a rua, em des locais, que podem ser des locais em casa, que podem, depois, portar des immeubles ao-dessus. Mas, ele deve ter ativo, não no sentido comercial do termo, mas de uso de esta bande de 5 m, por exemplo. Porque, francamente, a constatado, em muitos quartos, não nos grandes quartos de condominium, privados, que são totalmente bocadas. Mas, por exemplo, há muitos quartos de faubourg que regam esse problema como assim, em ter 5 m, onde colocamos um jardim, onde colocamos um atalho, onde colocamos um terrasse, onde colocamos algo, mas as pessoas sabem que são utilizadas, e as pessoas entramam por lá. E a segunda pergunta, que é a terceira pergunta que foi colocada, é que tem que tem que sair da circulação, é que tem que sair das bagnoles de essas zonas. É a-t-à-dire que tem que ter um sistema de poche de stationnement ou de sistemas de deserto arrière que permette de evitar d'avoir dans ces rues residenciais do trafic. Então, trabalhar sobre os itinéraires, sobre os tipos de vozes, a hiérarchia das vozes e sobre o seu modo de distribuição. Então, ele respondeu a essas três perguntas, as duas da Beatriz e as duas do Heraldo, que eu traduzi mais ou menos para eles. Então, ele disse que, na verdade, a pergunta para ele mais importante é assim, como fazer as ruas residenciais? Que ele acha que as ruas ativas de comércio, na verdade, são minoritárias e podem ser mesmo um protótipo bom que funcione, mas que realmente o problema maior, que é a segunda pergunta do Heraldo, é como você vai fazer para fazer isso em áreas residenciais. Ou seja, você fazer habitações que possam estar no nível térreo e com conforto, em que a pessoa não tenha o ladrão na janela da casa ou um carro passando na frente e que possa, na verdade, ter uma situação em que você possa entrar na casa a partir da rua, podendo levar para outras casas, num processo mais fluido. Então, ele acha que, sim, os recuos são uma ótima solução, poderiam ser. Não só o recuo comercial, com fachada ativa, que pode ser ocupado mesmo para esse tipo de outros usos, mas também o recuo como recuo aberto, que pode ser usado como estacionamento para o carro, pode ser usado como entrada, como jardim, com banco, pode ser usado de maneira mista, etc. Ele acha que, daí, respondendo à pergunta da Beatriz, o objetivo, o desafio, é tirar o carro, é tirar o carro, tentar fazer um sistema de bolsões de estacionamento ou de estacionamentos em que você chega pelo fundo trabalhando os itinerários e as hierarquias das ruas. o que não responde muito à nossa situação do Morumbi da vida. Vou falar para o cara deixar o BMW dele num bolsão de estacionamento. Só que eu dizia que, aqui, no quartier residencial, como o Morumbi, se tu demandas ao tipo de deixar a Mercedes blindada de ser um sistema para que ele para que ele aille a pied até uma espécie de maison com uma forteressa com um ascenseiro de tipo armado de vent, enfim, ainda tem trabalho. é claro que, nas vias mais, nas comunidades e mais pequenas no Brasil, há algumas situações onde é tudo à fait faisável, efectivamente. Bom, David, eu acho que podemos por ir para ir ele é já tarde lá em casa, não? Para nós, ele é já contrário. Ele já passou, ele já passou. Mas eu penso que nós tivemos um pequeno debate. Eu espero que os nossos alunos sejam conscientes do privilégio que foi ter vocês em curso. Eu estou falando que eu espero que para vocês, quem puder abrir a câmera, vocês tenham noção do privilégio que foi ter essa turma falando com a gente, que são professores renomadíssimos na França. Então, eu estou agradecendo muito, falando que eu vou agradecer em nome de vocês. Então, eu vou agradecer em nome. E eu vou pedir para eles de colocar as caméras para que vocês vejam... Bem, sim, eu vou agradecer a todos. ...de meus queridos alunos. Muito bem. Muito bem. Em todo caso, isso é muito bom. Obrigado a vocês e pela performance de tradução incrível. Não, não. Eu estou com muito bem. Estou com muito bem. Eu tenho um challengeão redoutável com Isabel. Não, mas eu soube. É, não, mas eu soube. Mas, cê não. Mas, quando é a experiência... É a experiência da competição. Não, mas, quando é é interessante, e, 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 e... É super fácil a traduzir, porque, é, e, 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 é, é... É, é, e, é, 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 é... É, 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 é. Eu queria, em fato, é verdade que eu estava preparado algo, mas que não tinha tempo de ver, mas a ideia de tudo isso, foi que o ano bizarro que tivemos com a pandemia, a revelado um certo número de usagens, que não são apenas os usos dos trottoiros que temos, ou de espaços públicos que temos beneficiados ou que temos utilizado para a pandemia, mas também mostrou um grande número de desfixões possíveis e melhoras possíveis de utilização de essas ruas de vila. Então, eu acho que é também, talvez, o assunto de uma outra sessão, de uma outra conferência, porque foi, por meio, uma grande série de découvertes, que eu acho que todos fizemos. Então, eu queria falar, David, Alain, você todos, se você quiser, nós temos esse cremeço do lundi, essa disciplina, e agora os alunos vão começar a trabalhar sobre as situações aqui em São Paulo, um pouco, a partir de todas essas reflexões. Mas nós estamos completamente abertos, nós podemos fazer uma nova sessão, um pouco, até a fim do mês, se você quiser, para ver um pouco o que eles fizeram, para rediscutar. Então, aqui, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar sobre isso. Eu vou traduzir com o que eu disse. A Hala queria só dizer que ela, bom, ela tinha preparado alguma coisa, mas está ficando um pouco tarde para eles, mas ela quis dizer que a discussão sobre a pandemia traz, de fato, uma discussão nova sobre novos usos, que não é só a questão de como os usos de calçadas, de espaços públicos foram usados para a questão da pandemia ou não foram usados, isso é, claro, uma discussão, mas ela está atentando para o fato de que disfunções urbanas foram reveladas por causa da pandemia, e que ela acha que essas disfunções mereceriam ter, talvez, mais um tratamento e mais uma rodada de discussão. Aí eu falei para elas que a gente vai trabalhar aqui na disciplina um pouco a realidade aqui de São Paulo, mas que a gente pode muito bem, até o fim do semestre, fazer mais uma sessão dessas e convidar eles até para verem o que vocês vão fazer, e inclusive está previsto isso, então é só para oferecer que a gente faça mais alguma rodada dessas. Voilà, merci. On peut le faire, Alain? Excuse-moi, qu'on n'a pas eu le temps de préparer... Não, 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 c'était beaucoup trop long. Não, eu sou desonê af línea não. Não, eu sou desonê, não, não. Nга, no, não. Eu acho que a gente que vai partir. Não, 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 bem-sûr, bem-sûr, não. Foi só para ouvrir as coisas. Você o guarda no show e vamos encontrar as oportunidades. Sim, vamos encontrar, mesmo no caso da disciplina, de qualquer forma, podemos fazer algo para a fim também, com um pouco o que eles fizeram, para mostrar o seu parolo. Olha. Então, muito, 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 foi um prazer, muito interessante. Obrigado, muito, muito, a gente se mantém em contato, realmente, e qual que você tenha necessidade, do ponto de vista acadêmico, aqui do Brasil, de informação, nós, também eu que o Guilherme, estamos à Universidade de São Paulo, estamos disponíveis, temos contato, eu sou muito perto do Patrick Legales, que é da Sciences Po, eu conheço bem também, ele vem sempre aqui, então, temos todos um rede, podemos se mantém em contato, e estamos à disposição. para que ele possa se interessar. Obrigado, por invitar, lhe escuta, e, encore uma vez, a tradução. Obrigado a você, obrigado a ela, encore uma vez, David, muito obrigado, Soraya, obrigado, foi incrível, muito interessante, conhecer um pouco a realidade de um dos, e, bom, então, vamos nos mantém em contato, e eu vou prestar para que eu faça ainda em sciences. Obrigado. Com prazer. D'accord. Bom dia. Gente, estamos encerrando, então, semana que vem, a aula volta às duas, normalmente, tá bom? A gente passa, vamos usar esse link aqui de hoje, tá bom? Já fica esse link aqui que eu criei, beleza? Então, tá bom, gente, obrigado aí, pela,